Música Também a Dona Nelso Larissa, que é a nossa diretora de assistência social da presença militar Doutora Helen, por favor Aplausos Coronel Alcântara, já foi duas vezes diretor da nossa diretora de nativos, a aplausos a você Vamos dar um abraço muito para a presença Tá pronto aí a técnica? Senhores, pedi um sinal de respeito, todos de pé, que a gente vai executar o hino nacional brasileiro Aplausos O filho do empilhão das margens clássicas De um povo herói com brato retumbante No sol da liberdade em raios lúdidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em torceiro, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó a pátria amada, toda a prata só que sabe Brasil, sonho e Deus, o raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu, visão e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, pavido, colosso Vendeu o futuro, esperança, grandeza Terra adorada Entre outras vias, do Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol e as mães Gentil, a pátria amada Brasil Tem alta eternamente em berço esplêndido Ao som do mar, a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado, o sol do novo mundo No teu terra, mais galida Teus visões, teus visões lindos, campos tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio mais amor Ó a pátria amada, toda a prata só que sabe Brasil, Brasil, de amor eterno seja símbolo Colábaro, dois tempos estrelado E diga o verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória do passado Mas é, diz a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Intermitente, adora a própria morte Terra adorada Entre o Brasil, és teu Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol e as mães Gentil, pátria amada Brasil Bem, boa tarde mais uma vez a todos Saudar aqui nossos amigos pensionistas aqui presentes E mais alguns dependentes Saudar aqui também dois contemporâneos nossos aqui Adilson Lourinho Do nosso grande amigo Frederico Caldas Nosso eterno, relações próprias Hoje se é com só Mas obrigado pela presença de todos e cada um Nesta tarde aqui Na verdade é um assunto que a gente era para ter Feito esse lançamento desde o ano passado Mas por conta da pandemia Essas dificuldades que a gente tinha de fazer Essa reunião Até seria já no auditório novo Lá do prédio novo Que eu já estou ocupando lá No prédio da Lerge, no antigo Banerjão Só que lá também foi interditado Lá a gente teve que fazer aqui Talvez de novo Mas de qualquer forma Obrigado aqueles que puderam comparecer A gente teve que limitar um pouquinho Por conta do tamanho aqui do auditório Eu já vou passar a palavra aqui antecipadamente Já agradecendo a presença do nosso deputado federal Hugo Leal Já tem um histórico muito interessante aqui No nosso estádio Foi secretário Deputado federal de quatro ou cinco mandatos Eu nem sei agora É tanto que quatro mandatos já Ainda tem um aqui na Assembleia Também, foi deputado estadual Secretário aqui várias vezes E eu presisto a comissão de segurança Também lá no congresso No congresso federal E um grande defensor do funcionalismo E se enche das nossas dificuldades Essa situação Depois o plano Alcântara vai explorar um pouquinho mais É porque o deputado está com viagem marcada Mas fez questão de prestigiar aqui o nosso evento Então vou passar a palavra logo inicialmente Para o nosso deputado federal Hugo Leal Fazer suas considerações Boa tarde a todos Cumprimento aqui meu caríssimo amigo Deputado estadual Coronel Salema Nossa Coronel Priscila também Representando aqui a Polícia Militar Os nossos demais colaboradores Eu fiz questão de estar aqui presente Apesar de estar, como disse o Coronel Salema Com voo agora à tarde para São Paulo Ainda vou para Brasília hoje ainda Mas vou visitar, vou participar do evento Da aposta nova reitoria Na Universidade de Mackenzie Faz muita questão Porque o reitor que assume é um amigo Direto amigo Nós temos que cada vez mais Nos aproximar da academia Buscar informações Buscar inúmeros dados E eu fiz questão de estar lá E ainda vou hoje à noite à Brasília E ainda essa semana Coronel Salema Eu já posso anunciar Porque isso não vai ser novidade Mais daqui a 303 ou 4 Nós vamos instalar A Comissão Mista do Orçamento Na Câmara Que é a comissão mista Que consulte o orçamento federal E eu fui, como é a mim A Relatoria Geral do Orçamento Então, pelo menos O que pertine A questão de previdência Principalmente para pensionistas Para o ambiente federal Não teremos dificuldade Em fazer suplementações Isso é uma lógica muito positiva E um desafio muito grande Porque o orçamento federal Existe uma série de implicações Mas eu tenho consciência absoluta Que esses quatro mandatos Já fui três vezes Quatro vezes Da Comissão Mista de Orçamento Vai me ajudar Mais as colaborações Que nós tivemos A poder enfrentar Mais esse desafio Mas, Coronel Salema Eu fiz questão de vir aqui Exatamente porque O senhor conhece muito bem também O meu trabalho E o meu compromisso Primeiro Dizendo que Eu sou filho De servidor público Tanto meu pai Quanto minha mãe Os dois eram servidores De clubes federais Ambos não estão aqui Minha mãe partiu recentemente Mas tenho orgulho De serem servidores E minha mãe ficou Durante um tempo Como pensionista Do meu pai Então eu posso dizer Que vi, assisti Convivi, testemunhei O que que significa A importância do serviço público A importância de ter Esse compromisso E lá do censo Especialmente na questão Da área de segurança pública Falo isso com Com muita Conhecimento Conhecimento O deputado Que manteve a emenda O destaque A uma emenda Que dava paridade Que tirava Aquela Desejo Que o governo tinha Na época pelo menos De igualar Todos os servidores Civis E os militares Só sabe O que que significou E o que que significava Isso Para a questão Do pessoal Da área de segurança pública Do artigo 144 Falo com muita naturalidade Mesmo não sendo De nenhuma corporação Eu tenho responsabilidade Ao longo desse meu mandato Durante 12 anos Eu continuo sendo Da comissão de segurança pública Que combate ao crime organizado Mesmo não sendo Repito De nenhuma corporação Não que seja demérito Ou seja motivo de mérito E é porque Esse é o compromisso Que nós temos Com a questão Da segurança pública Com a questão Das carreiras E com a questão Da administração pública E nesse momento Também eu recusei Uma das relatorias Na comissão De constituição e justiça Que era a relatoria Da reforma administrativa Porque eu não concordo Com a forma Que está sendo imposta Na reforma administrativa As pessoas estão esquecendo Eu sou um produto Desse trabalho Da administração pública Agora mesmo Fazia uma entrevista Com o pessoal Do CPEG Que é a antiga FESP Discutindo A qualidade A importância Da administração pública Dos fatores Que levam A administração pública E do respeito Que nós temos que ter Ao que já foi determinado Ao que está consolidado Aos direitos adquiridos O coronel Alcântaro O coronel Alcântaro Está aqui Ele vai dar Uma aula Sobre isso Mas eu tenho Isso como convicção Como ponto Fundamental Então enquanto Eu estiver Em Brasília Repito Eu estarei lá Na defesa Dessa questão Da paridade Fiz questão De vir aqui Apesar de não ser Deputado estadual Mas de deixar aqui O meu compromisso Público Porque é esse Dessa forma Que eu tenho atuado Tanto Na discussão Da reforma Administração Reforma da Previdência Que foi lá No início Do ano 2019 E quem quiser Conhecer O meu trabalho Quem quiser conhecer Está lá nas redes sociais O meu voto Minha defesa Intransigente Dessa questão Da qualidade Dessa questão Do que As forças militares E das forças De segurança pública Como um todo Significam Está lá Então é Público e notório E continuar Dentro dessa linha Continuar nessa lógica Do não desmonte Da administração pública Eu não quero deixar De discutir A reforma administrativa Mas a reforma administrativa Não pode ser Num aspecto De que Tudo que vem Da administração pública É ruim É negativo E só o que vem Da iniciativa privada É positiva Isso nós temos Que afastar Esses preconceitos Esses conceitos Já consolidados Contra a própria Administração pública Até porque Neste momento De pandemia O sucesso A referência Para todos nós Foi o que? Sistema único De saúde Que é público O Brasil Foi uma referência Exatamente por causa disso Então nós temos Nós temos que eliminar Começar a derrubar Esses mitos Esses preconceitos Que tem Para consolidar E para isso E para isso Eu acho que o grande ponto A defender aqui É não É não arredar Ou seja É não Como é que chama Em polícia Quando você dá Retroceder É não retroceder Um milímetro Se quer nos direitos Direitos E quando eu falo De direito Direito consolidado Direito adquirido Que a própria Constituição defende A própria Constituição Dispõe sobre isso Então Não por acaso O coronel Saleno Está instalando Essa comissão parlamentar Essa frente parlamentar Em defesa Da paridade ampla E restrita Dos policiais militares Da família militar Mas que poderá servir Comparando para outras Também Eu só quero repetir Aqui Coronel Saleno O que eu já lhe disse Pessoalmente Nas reuniões Que nós já tivemos Que esse é o meu compromisso O meu mandato Ao longo desses 14 anos De exercício De mandato Deputado federal Tem esse compromisso Com a qualidade Da gestão Com a qualidade Do serviço público Com a qualidade Da área de segurança pública Mas respeitando Sempre os direitos Não privilégios Privilégios Nós teremos Sempre contra Qualquer tipo de privilégio Em qualquer mente Em qualquer poder Mais direitos Nós não vamos poder Abrir mão Então Contem com o meu apoio Contem com a minha parceria Com o meu mandato Mandato que me faz Estar em Brasília Representando a população E peço mais uma vez Desculpas Coronel Saleno Por eu não poder estar aqui Mas eu tenho dois representantes aqui Se o senhor me autorizar Eu pediria que o Jurandir Depois na minha saída Pudesse vir aqui Para ele tomar pé Da situação Conhecer um pouco Conhecer da realidade Que já conhece Que já trabalha comigo Há muitos anos E nós continuarmos Nessa luta Que não fique Somente na lançamento Da frente Mas que essa frente Tenha desejo De transformação Possa agir No executivo No legislativo Em favor Daqueles direitos Já adquiridos Então contem comigo Meu mandato Exatamente Só tem motivo Se nós tivermos A representação Das pessoas Obrigado Eu já sabia Se salvou Se salvou alguma coisa Se não salvou Abalou as estruturas Pelo menos O discurso Porque não foi Uma defesa corporativa Foi uma defesa De alguém que Primeiro Durante muitos anos Acompanhando Eu não dou Pitaco Nas coisas Que eu não conheço Ali eu tinha Consciência absoluta Talvez Quem fosse De corporação Nós tínhamos Policiais federais Policiais rodoviários Federais Policiais militares Policiais civis Qualquer defesa deles Claro Muito mais Razão Mas a minha defesa Foi despida De qualquer nível De corporativismo Ou corporação Foi na relação E foi constitucional Eu fui apontando Todos os erros Que a comissão Estava cometendo Alguns eles evitaram Outros Nós vamos ter que discutir Inclusive Esse do artigo 21 Esse do artigo 21 Que a gente apresentou Lá para o senhor Que a gente é um debate Que às vezes Uma colocação Daquela palavrinha ali Está aparecendo A vida de muita gente Aqui do estado Só para assistir Um filmezinho No filmezinho A gente vai passar agora Cadê o pessoal da técnica Que está pronto lá É só um filme Do lançamento Uma coisa curtinha Que é simbólico A hora que estiver pronto Aí já pode lançar A gente não vai assistir Esse do artigo Aqui né O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 se tornar independente e sermos uma secretaria. Mas de antemão, eu coloco à disposição, coronel, para essa frente, para contribuir, apesar de a gente ter vários especialistas no tema, mas eu tenho aqui o tenente coronel Sena. Nós temos uma comissão, essa comissão durante um tempo ficou um pouco enfraquecida na época, principalmente que veio a Covid, que era uma novidade para todo mundo, ainda não tinha reunião remota, aos poucos a gente foi se adaptando, mas o coronel Sena é quem me ajuda nesse sentido, em contato com as instituições, direitos, o coronel Sena, ele inclusive tem até o coronel, se o senhor quiser, ele pode ir até o gabinete, ele fez um organograma paralelo à questão da paridade, que é o tema específico aqui da frente, mas tem outros benefícios, e desculpa não ter cumprimentado as senhoras, as esposas, mas tem outros benefícios que a gente também pode atuar, que não seja só a questão da paridade, que elas se desdobram mais à frente na questão dos direitos das senhoras, dos filhos e da família. Então, o coronel Sena, ele fez um organograma e a coronel Clarice também está bem inteirada, a gente tem uma luta muito grande, não basta só uma assinatura, tem todo um desdobramento, após a assinatura de algumas determinações, de alguns decretos e outras legislações, então assim, me coloco inteiramente à disposição, coronel, e aí na figura do coronel Sena, mas nada me impede que de forma pessoal participe, para que a gente consiga correr atrás, como o nosso presidente do Detran falou aqui, que eu cheguei ao final da fala dele, mas uma frase super importante, não correr atrás de privilégios, mas de direitos, afinal é uma profissão, eu já estou há 23 anos, fui para a secretaria tem cerca de um ano, então praticamente 20 anos aí, tirando o período da academia, também cumprimentar meu eterno chefe, coronel Frederico, porque eu tive a honra de ser comandada por ele na época que ele estava à frente do comando das UPPs, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, desculpa coronel, mas um homem extremamente humano, cuidadoso com a sua tropa, então assim, a presença dele aqui, só vem fortalecer, coronel, esses objetivos da frente, o senhor também, não preciso nem falar, né, chefe? Então assim, são muitas pessoas comprometidas e trabalhadoras que labutam já há algum tempo nessa área, porque a luta é grande, mas a gente não pode desistir. Então, voltando ao que o deputado Hugo Leal falou, não é correr atrás de privilégios, mas correr atrás de direitos, né, é uma profissão extremamente desgastante psicologicamente, fisicamente e não se limita aos horários em que a gente está escalado lá na escalinha de serviço, não, tem todo um desdobramento, né, e que atinge as senhoras e os filhos, né, então assim, eu tenho uma filha de 6 anos, desde os 11 meses, ela fica na escola integral de 7 às 19. Agora eu tô tentando que ela chegue na escola pelo menos às 9 horas da manhã, porque eu já fiquei dias, e não deve ser muito diferente de ninguém aqui, já fiquei 3 dias direto sem ver minha filha, eu saía mais cedo, ela tava dormindo, eu chegava tarde, ela tava dormindo, no outro dia, então assim, tem uma série de outros desdobramentos, né, fora o nosso papel hoje, né, dentro da sociedade como ela está, então a essencialidade do policial militar e outras questões que influenciam, então estou à disposição não só do senhor, do deputado Márcio Galberto, como ser vestido da coronel Clarice, agora da doutora L, coronel Alcântara e as senhoras, os familiares aí e os nossos guerreiros. Obrigada. Nem sei se você tá nessa relação de vitimados também, né? Senhor? Você deve estar nessa relação também, porque ela sofreu também? Com certeza. E contabilizar feridos, como o senhor falou, é algo muito difícil, porque assim, a nossa tropa, me desculpem as outras, mas ela é tão maravilhosa que o policial é baleado, e aí ele vai pro hospital, tem direito a licença, o cara tem aquele amor, aquele estímulo, ele se autocuida e quer estar combatendo de novo, então isso tem um valor, né, tem que ter um valor. Eu citei você porque ela teve um, você era tenente, né, quando teve aquele... Eu já era major. Já era major? Já. Pô, achei que tem. Foi em 2014, chefe? Ah, você que tem que saber, você esqueceu. Não, não lembro. Foi em 2014. Foi em 2014. Não, ela sofreu um... foi levado para ter uma comunidade, né, sofreu todo tipo... Ah, não, isso aí já foi. Ah, foi que foi então atrás. Isso aí já foi em 2007. Ah, bom, pô, em 2007, então. Ela era tenente. Eu era capitão. Capitão nasceu a culpa, né, não? Mas ela também, então, nessa relação aí, de alguma forma, tem toda sorte de violência. Ela foi levada para a favela. Fugiu, foi rescatada, voltou e graças a Deus está aí para... Aprendi ele, chefe. Falei, falta um, né? Falta um, né? O último, eu consegui achar ele em 2012, em Recife, porque a CPF, você pode ter 10, né, e aí ele foi para Recife, lá ele colocou só o último sobrenome a mais do que a malha original, né, ou do CPF, que foi dirigir pome, mas não deu, chefe. Caiu na malha. Mas é terrível. Então, eu também estou nessa relação aí também, né, que eu... É o pai de... Não sei nem o que vai virar, o nome de quem, né, mas... Eu também era maior quando eu fui bailar também, ele teve 7 tiros, né, hoje a gente pode dar esse depoimento, esse testemunho, assim, com muita tranquilidade, que a gente vê que vários colegas, infelizmente, não tiveram a mesma sorte, é por isso que a gente está aqui reunidos hoje. Né, eu estava até conversando ali com a coronel Clarice, que a gente não comanda de unidade, né, como você também comandou, o Frederico, o Carlos, né, o Gato, eu vou tomar conhecimento aqui agora, mas a gente, às vezes, fala aqui do processo inicial da pensão, né, a gente não sabe a dificuldade que é, né, Clarice estava me contando aqui agora tanta exigência desse Rio Previdência que, meu Deus do céu, parece que é uma coisa dificultosa para não permitir que a pessoa que tem direito receba seus benefícios. ela vai dar uma breve explanação, que inclusive, ela amanhã, eu acho que ela tem um, eu falei que era uma reunião, mas eu mesmo deixei de ter uma reunião online, né, com o Rio Previdência, e ela vai passar um pouquinho dessa experiência que ela está passando agora na ADS para a gente aí, o importante é ser. Deixa eu só citar também a presença aqui de um grande amigo meu, o melhor prefeito de todos os tempos, desde a emancipação política de Itanguá, olha o Valber, olha o Valber, olha a carcaça do Valberto, oito anos a frente de Itanguá lá, tem um sobre-administração, tá lembrando aqui, vocês fazem a mesma academia, né, monstruoso. Bom, obrigado, Valberto, pelo presente, um grande amigo, um grande administrador, realmente, né, então agora está bom, sentindo sua falta lá. Vamos ver agora a Coronel Clarice aqui, Exabó. Exabó. Bom, boa tarde a todos, eu sou a Coronel Clarice, estou diretora de Assistência Social da Polícia Militar, há mais de dois anos, não sou assistente social, eu gosto sempre de colocar isso, né, porque a gente, quando, todo mundo me pergunta, né, mas você é assistente social? Não, não sou assistente social, estou diretora de Assistência Social, nessa fase da carreira, que a gente já atingiu os 30 anos de serviço, né, a gente assume os postos de gestão na corporação, então, as funções de diretoria, as funções de assessoria direta do secretário, é que são repassadas para nós, mais antigos na corporação, então hoje eu já sou mais antiga na corporação, né. Bom, diante dessa missão que me foi atribuída há mais de dois anos, a gente, desde o início, viu a necessidade de melhorar o atendimento e o acolhimento, tanto de nossas viúvas, de nossas pensionistas, do próprio policial militar, então eu sempre aproveito esses espaços, né, de contato com outras instituições, para que a gente explique toda a reestruturação que foi feita, com autorização do nosso secretário, para que o acolhimento à nossa viúva melhorasse na diretoria de Assistência Social. Esse é o ponto de partida de tudo, é o acolhimento. Do acolhimento é que vem tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é esse espaço de escuta importante que está sendo criado, uma frente parlamentar com essa atribuição extremamente responsável, que é acolher as nossas viúvas, as nossas pensionistas, então não é só direcionar, não é que seja só, mas não é direcionar as nossas frentes para o policial militar, mas também para as esposas e as famílias dos policiais militares. No momento em que a gente garante um direito ao acesso ao seguro, no momento em que a gente garante o direito ao acesso à pensão e flexibiliza esse acesso, garante esse fluxo interno na instituição, a gente está sim exercendo a nossa obrigação, enquanto gestor, de se comprometer com o resultado e com o apoio a esse profissional. Então, quando a gente fala da pensionista e da viúva, é o carinho com que a gente trata o policial militar. Tratar bem a pensionista, acolher, orientar, criar fluxos de demandas internas corretas na instituição, é uma forma da gente reconhecer o profissional e reconhecer, prestigiar esse profissional. Por mais que ele já não esteja aqui, fazendo parte das nossas famílias presencialmente, mas vocês representam os nossos policiais militares. Então, amanhã, nós temos sim uma reunião com a gerente de atendimento do Rio Previdência, exatamente para que a gente coloque todos os assistentes sociais nossos da diretoria, colocaram as pautas importantes que afetam as senhoras. E, nessa reunião, a intenção é que a gente consiga acertar alguns detalhes, melhorar, dar velocidade à concessão da pensão. Então, nós conseguimos, com a situação da Covid, nós conseguimos agilizar muito a concessão das pensões. Então, foi uma forma que a gente sensibilizou o Rio Previdência, se aproximou mais do Rio Previdência, exatamente, para mostrar a dificuldade que uma pensionista, que uma viúva tem para se tornar pensionista. A dificuldade que a viúva encara quando não tem a sua vida civil regularizada com o nosso policial militar. Então, preocupados com isso, nós estamos fazendo palestras no Cefap, lá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, para que o profissional seja sensibilizado da importância que é ele ter a vida dele regularizada. Porque, assim, é importantíssimo à frente com esse papel de suporte para as viúvas. Mas, mais importante ainda, é ele, enquanto for vivo, deixar a vida dele regularizada, para que as senhoras tenham todos os direitos garantidos no futuro, e não passem por todo o sufoco que vocês passam, quando precisam provar que viviam maritalmente com seus maridos, que são as esposas de fato, e que têm os seus direitos garantidos. Então, esse papel é nosso, é institucional, é nossa obrigação. A gente precisa informar isso ao policial militar, quando ele ainda é aluno em formação, lá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça. Porque muitos não eram orientados dessa forma. Então, lá, eles já estão recebendo há dois anos, a gente com esse nosso papel preventivo, pensando em vocês, quando a gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer, inerente à nossa função, quando isso acontecer, ele tem a vida dele regularizada. Além da questão das palestras, a gente internamente, junto com a Defensoria Pública e o Ministério Público, fez cinco ações, nós só paramos por causa da pandemia, 2019, exatamente de flexibilizar o acesso à regularização da vida familiar desse profissional, o registro civil desse profissional. Então, nós colocamos o registro civil, o casamento à disposição, as pensões à disposição, nossos órfãos com a possibilidade de acesso gratuito à justiça. Então, essa ação é do Ministério Público, da Defensoria e da Polícia Militar, da Secretaria de Estado e da Polícia Militar. Dessa forma, para que aqueles que já saíram do centro de formação de Praça, possam, sim, ter acesso a esse direito gratuito de regularizar a sua vida, para que nossas pensionistas não tenham problemas, depois, para provar que eram, de fato, as esposas e viviam maritalmente com seus companheiros. Então, a corporação vem fazendo esse exercício há dois anos, a gente aqui também se coloca à disposição. Hoje, a base principal da Diretoria de Assistência Social é em Sulacap, lá nós criamos um espaço de acolhimento digno para todas as senhoras, quando precisarem de qualquer atendimento, dúvida, procurem um assistente social da Polícia Militar. Nós estamos em Sulacap e também em São Cristóvão, a base de São Cristóvão não foi fechada, é um núcleo. Estamos também na Baixada Fluminense, temos um polo em Niterói, dentro do quarto CPA, e também lá em Itaperuna. Então, todos esses pontos são pontos de captação de demanda que as senhoras podem procurar para dúvidas, para acolhimento e para orientações. A gente está à disposição da frente, para qualquer trabalho que a frente vá desenvolver. Os dispositivos legais são os garantidores dos direitos, então, parte daqui o fundamento que a gente precisa para garantir os direitos das senhoras. Obrigada pelo convite, Coronel Salema, Coronel Alcântara, a gente está à disposição. Agradeço muito quando vejo a participação de todas as instituições civis, isso é muito importante, a gente precisa escutar cada um desses parceiros, para a gente entender a dinâmica do problema, para a gente entender o quanto esse problema atinge as nossas pensionistas, as viúvas e as já pensionistas. Priscila é uma parceira de longa data, né Priscila? A gente vai dizer que é longa data mesmo, né? Porque a nossa parceria começou na Portela. Esqueceu, esqueceu. Nossa parceria começou na Portela, foi quando eu a conheci, nós desfilamos as duas pela Portela. Então, lá que começou a nossa parceria, não foi internamente na Polícia Militar, foi fora, mas desde então a gente criou esse canal de comunicação e tudo que a gente tem a gente passa para a Priscila. Amanhã a gente vai ter essa reunião, é uma reunião de trabalho, não é uma reunião com a presidência, é uma reunião com a gerente de atendimento. É exatamente ela que é a ponta da linha para a gente levar os nossos casos. Então, a gente precisa melhorar o atendimento à viúva e nós estamos aí para isso, contem conosco. A Coronel Parisse pode não estar lá, mas a gente está institucionalizando todos os serviços da DAS para quando a Coronel Parisse não estiver mais lá, qualquer uma das senhoras possa acessar esses serviços com dignidade. Obrigada. Essa fala da Clarice, a gente esteve ali em paralelo um pouquinho antes de começar, ela permite relembrar no tempo de batalhão que a gente não tinha noção da extensão, da dificuldade que começa quando termina o processo dentro do batalhão. ela já está me explicando, mas pelo menos, vamos dizer, essa nova geração que está entrando agora, ela já vai ter uma noção do que tem que fazer, né? Às vezes, nem sempre, infelizmente, o policial cumpre. A gente teve N casos, eu tive alguns na minha mão, que, como eu contei para ela ali, eu conheci a família atual do colega, até porque eu frequentava cada dia, ele tinha um laço de amizade, e eu não sabia que ele não tinha desfeito os laços da primeira família. Quando ele faleceu no acidente de trânsito, a ex-mulher entrou com o pedido meia-meia. Ela levou meia-meia, e teve um caso mais recente, no sétimo, a esposa grávida já tinha um filho, ele não tinha regularidade a situação com a esposa, nem com o filho. E a mulher grávida não tinha acesso a um, as pontas dele, como a gente falou ali também, né? Às vezes, no caso agora da Covid, o policial está internado, a família não consegue fazer a movimentação financeira, porque não tem acesso aos dados bancários do companheiro. Então, pelo menos, essa geração está tendo uma oportunidade, talvez que a nossa aqui, das senhores também não... Fala pra caramba. Olha, vocês, pelo menos, foram fiéis, né? As mulheres, foram fiéis ao Azul e Branco, pelo menos, até a porteira, né? Não, só pra complementar, eu até falei ali com o Coronel, a necessidade desse tema que o Coronel Clarice abordou. É delicado a gente tocar nele, porque parece que a gente espera que o pior aconteça. Não é isso, é uma necessidade. Pra as senhoras terem uma ideia, senhoras e senhores, a gente teve um caso agora, um falecimento de um oficial, em que ele tinha quatro famílias. Só que das quatro... Mas não é só o policial não, tá, gente? Mas, assim, das quatro, acho que não estava regularizada, três, as três anteriores não estavam regularizadas. Desses quatro, tem três filhos. Então, assim, olha o desdobramento, e principalmente pra atual esposa, né? Que era a última. Olha o que acontece. Então, assim, essa necessidade de organizar a vida, acho que todo mundo tem que ter, mas nós, policiais, a gente precisa quebrar um pouco essa cultura de tocar nesse assunto ser levado à questão de agorar a morte, esperar o pior. Não, uma necessidade, uma realidade. E aí, depois que acontece, pra acertar, é muito difícil. Eu acompanhei essa esposa que o senhor falou aí do sétimo. Muito complicado. Então, assim, Estava até falando com o coronel, nem sabia que no Cefap já tem isso, e é bom, porque, assim, quando ele entra, ele não tem noção da vida que ele vai passar a ter. Então, ele aprende, mas aí vem, né? As demandas vêm, serviços e tal. Então, o ideal seria que, talvez, no meio da, na metade da carreira, a gente reforçasse, que aí já viveu, já viu, né? O que é o novo cenário. E aí, as mudanças, né? Tudo está mudando, tudo está muito corrido. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas é uma necessidade. Não vou mais interromper. Posso dar continuidade? Corta o microfone aqui, por favor. Os depoimentos são importantes, realmente, né? Que a gente vê que a gente vai relembrando, né? Faz, poxa, então, essa iniciativa da... Quando a Clarice agora foi a gente da DAS, realmente da... Vamos ter um alento para quem está entrando agora, mas a gente está convivendo com esse problema já há muito tempo na corporação e essas mudanças de legislação que o próprio Coronel Canto vai expor daqui a pouquinho. Vocês vão ter ideia. Vou saudar aqui a presença do nosso Coronel Rabelo, que é o presidente da Associação aqui dos Oficiais Militares Ativos e Inativos. Os 30 atuantes também, né? Mesmo... Agora é como veterano, agora mais do que nunca veterano, mas está sempre atuante aí, preocupado com as causas da corporação. Chegou agora também o nosso grande defensor. Tem que ir ao mal lugar para ele aqui. Ela já está aqui, né? Cadê? Agora ela vai me interromper mais aí. Meu Deus do céu. Ela vai tomar do meu microfone. Chamou o nosso... Ela já foi malandragem dela, né? Ela saiu de lá para cá, porque está mais perto do microfone. O nosso defensor aqui veio... Nosso defensor público aqui, o Balmeiros, o Balmeri, veio apresentar aqui, já estava previsto a vinda dele. Apertiram até pelo menos... O Balberto é um cara realmente acima da média, é flamenguista, né? É outro patamar. É um cara atuante realmente aí, que briga pelas instituições. Ele é policial civil, mas abraçou a nossa causa também. Ressaltou, nós estivemos juntos num evento na penúltima sexta-feira, né? E saímos dali direto, nos encontrando lá realmente no seu culto também, naqueles dois colegas foram covardemente assassinaram na bachada, quer dizer, está sempre presente aí nos debates aqui também, um grande defensor das nossas causas. E hoje veio aqui mais uma vez nos abelhantar com a sua presença aqui para expor um pouquinho dele e também conhecer a nossa dificuldade, que fatalmente alguma coisa vai passar por aqui, né? A gente vai receber dentro em breve o projeto executivo. Então a gente vai ter oportunidade de tomar conhecimento do que está vindo de lá para cá e ouviu uma declaração do próprio presidente aqui na presença do governador Cláudio Castro falando que ele não ia aceitar debate com relação aos direitos adquiridos. Ele vai tratar daqui para frente quem está no funcionalismo daqui para frente. Então já seria uma garantia pelo menos isso. E o que vier de melhor, a gente vai provar. O que for contar, a gente vai ver aqui dentro da casa. São 70 votos aqui. Nós convidamos todos eles. o único que apareceu foi o nosso parceiro aqui, o Gualberto. Quer dizer, foi aberto para todos eles. E sempre o grande parceiro nosso aqui, o Márcio Gualberto, vai dar uma palavrinha para a gente aqui agora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje nesse momento tão importante. O Salema, o Coronel Salema, o deputado Coronel Salema, é um grande amigo. É uma das pessoas mais dignas que eu conheço aqui na Lerge como político. é muito sério. E ao mesmo tempo ele consegue reunir todo esse bom humor, mas também seriedade quando é necessário. É muito inteligente, é muito simples, é muito humilde. Então o Salema é alguém que a gente quer sempre por perto e estar perto dele. Porque ele é muito verdadeiro em tudo o que faz. Então eu não poderia deixar de não vir hoje na instalação oficial dessa frente parlamentar que é importantíssima. Vocês, tanto quanto eu, sabem que a área de segurança pública, os policiais, não são devidamente valorizados nesse país há muitos anos. Há muitos anos que os policiais são tratados como a escória da sociedade no Brasil. Lamentável e desgraçadamente é que falo isso. É uma constatação diária. Evidentemente que a partir de 2018 essa realidade começou a mudar. Mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Tudo para os policiais é uma dificuldade imensa. E essa dificuldade, quando eu digo para os policiais, eu também estou incluindo os seus familiares. Tudo. Desde a compra de um botão, passando por uma viatura, chegando à melhoria da qualidade de vida, seja por meio de um salário, por uma estrutura melhor de serviço, tudo para nós, policiais, é um custo. Como as pessoas gostam de dizer, é um parto. E nós estamos aqui hoje reunidos procurando fazer a nossa parte. Eu também preciso ser justo. A LERJ tem dado demonstrações de valorização dos policiais. E isso fica claro também e é preciso ser dito. No meio de tantas notícias ruins, é preciso dizer que a LERJ tem procurado valorizar as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que há muita coisa a ser feita. É claro. Por quê? Porque isso deveria ter sido feito durante os anos, mas não foi feito. E agora nós temos que fazer um esforço maior para recuperar, se é que podemos, o tempo que foi perdido. Então, essa frente parlamentar de paridade, que concede, em defesa da paridade ampla, geral e restrita, tem o meu total apoio, porque é uma demanda, é uma reivindicação justíssima. Nós estamos aqui brigando por direitos. Alguém falou sobre privilégios. É mesmo. Ninguém aqui quer privilégios. Nós queremos direitos. Por quê? Porque o policial atua em todo lugar e às vezes não é reconhecido. Vejam. A polícia hoje, depois de 20 dias de Goiás, retirou do PSOL mais um eleitor e já está sendo perseguido. Mas a polícia no Rio de Janeiro, ela é assim também. O policial é perseguido. O policial sai de casa e não sabe se retorna. O policial vive sob estresse e tensão 24 horas por dia, 365 dias por ano. E ainda tem que ouvir de vez em quando musiquinhas sendo cantadas por aí. Não acabou, tem que acabar. Pessoas incitadas por políticos de esquerda. e responsáveis. Mas, graças a Deus, essa realidade tem mudado. Eles já não são vozes hegemônicas. Existem hoje políticos, existem coronéis, existem delegados, soldados, cabos, sargentos, inspetores, oficiais de cartório, que não mais ouvem essas ofensas calados. Como também os parentes dos policiais não ouvem mais essas ofensas calados. Então, muito obrigado, deputado coronel Salema, pela oportunidade de ombrear ao seu lado, nesta causa importantíssima. Muito obrigado aos coronéis, às demais autoridades que aqui estão presentes, ao defensor. contem comigo para o que der e vier. A coronel Priscila, a secretária, Priscila disse que nós normalmente nos encontramos em algum enterro, não poderia ser diferente, no enterro eu vou primeiramente como católico, que sou, como cristão, porque aprendi desde cedo que isso é uma obra de misericórdia, de caridade dentro da igreja, que é um momento difícil em que nós precisamos levar consolo, e no meu caso consolo espiritual, estar ali orando pela família e por todos que perderam o ente querido, mas vejam, hoje nós não estamos no cemitério, né? Hoje nós estamos aqui lutando, brigando por algo que é nobilíssimo, então parabéns a vocês que estão junto conosco nessa mesma luta e se Deus quiser nós sairemos vitoriosos, que Deus nos abençoe e muito obrigado. O homem quando solta a voz é um perigo, mas ele fala com o coração, a gente sabe disso, a gente está vivenciando a pele, a gente troca muitas ideias ali sobre qualquer tema que é tratado aqui na de segurança ou temas polêmicos como foi da pedofilia, o Márcio trabalhava na delegacia que fazia também esse tipo de atendimento, então a gente tem cada relato ali, além daqueles que a gente já ouvia do pessoal que nos trouxe esse problema para apresentar como projeto, a gente conversando em particular no plenário e explicando também o que ele vivenciou nas delegacias por onde passou, quer dizer, então, nosso depoimento de quem está hoje aqui na mesa realmente é com o coração, que a gente vivencia esse problema no dia a dia, eu lembro que quando eu fui baleado, antes de desfalecer, eu lembrei muito da minha mãe e do meu filho, eu me apeguei tanto ali que acho que isso vai se causar para mim sustentável mais esse tempinho aqui entre vocês. Então vamos ouvir agora a palavra aqui do nosso amigo representante da Defensoria, doutor Valmeri, sempre importante sua presença aqui, muito obrigado pela vinda. Então, boa tarde a todos, o que foi dito para mim é que eu não ia falar, mas me enganaram, né? Boa tarde a todos, protocolos são feitos para serem quebrados, ele já tinha falado isso com ele. Eu pediria nesse momento uma salva de palmas assim, bem efusiante. Doutor Valmeri Jardim é uma das pessoas mais batalhadoras em prol das pensionistas e dos inativos da Polícia Militar. Condecorado com a ordem do mérito policial militar e nesse momento Clarice e Priscila, tá? Eu já não estou mais na ativa. Quero que indique o para promoção ao grau de comendador na ordem do mérito. Ele é o mais profundo e merecedor. quando eu ingressei na academia, uma das primeiras frases que nós aprendemos, né? Profissionais não se improvisam e o mando deve caber ao mais digno e competente. Essa frase é do general de brigado da José da Silva Pessoa. Para os militares é fácil assimilá-la. Mas nesses mais de 30 anos de efetivo serviço, pouquíssimos servidores públicos e civis eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho tão profissional, tão dedicado e tão sacerdócio quanto o nosso. Então, por isso que eu pedi essa salva de palmas para o doutor Valmeri. Vamos lá, vamos continuar. Pode não parecer, mas eu fiquei tímido agora. Sem saber que eu fosse falar alguma coisa, isso é covardinho, eu canto, depois de conversa. Mas me fez lembrar aqui que eu me tenho na defensoria pública, vocês já perceberam que eu não tenho a visão, né? E eu lembro como se fosse hoje, dia 8 de setembro de 1998, no governo do Marcelo Alencar, eu tomei posse para exercer uma função que eu sonhei durante décadas e para a qual eu estudava dia e noite, noite e dia. E ouvi até gracejos de que um defensor cego, isso talvez fosse impossível. Na época, realmente era raríssimo a gente ter pessoas com deficiência exercendo determinadas funções chamadas de mais elevadas, de maior destaque. Mas isso foi uma história que eu não vou relatar aqui porque tem muita coisa triste, né? Então a gente pula essa parte. Mas quando eu entrei em 98, pouco tempo depois, me designaram para ficar lá no núcleo da Polícia Militar, que funcionava no Batalhão de Choque, na Salvador de Sala, acho. e eu fiquei lá, perto da DAS. Pois é, fiz amigos lá, inclusive, acho que aqui tem um, o Rabelo, se não me engano, acho que está aqui e eu acho que eu não é dele. O Rabelo. Não é? Está aí, está aí. Então, a gente foi entender qual seria a atuação da Defensoria Pública junto à corporação, porque a parte criminal não era comigo, né? E o militar, propriamente dito, ele tinha poucas demandas, talvez. Tinha questões, claro, relacionadas a gente de família, alguma coisa sucessória, civil. Mas aí eu me deparei com uma situação curiosíssima, de pensionistas que ficavam com as pensões defasadas, né? E aí eu comecei a estudar o tema, né? Falei, que coisa mais curiosa. E por que o Estado não atualiza esse benefício automaticamente se é um direito? E nós começamos a entrar com as ações, eu começava com a Alcântara antes da emenda 19, antes da emenda 41. A gente estudava e eu falei, mas como que eu vou fazer isso para demonstrar que esse benefício está defasado? aí nós apelidamos o Vivo Fosse, que era aquele papel que a DAS fazia, dizendo que aquele benefício, se fosse atualizado, nos dias de hoje seria X, né? Então, demonstrava com o documento que aquele benefício estava muito aquém do valor que deveria em relação se o policial estivesse na ativa. e eu acho que nós fizemos mais de 300 ações contra o Estado para atualizar e fizemos jurisprudência, o tema ficou pacífico aqui no Tribunal de Justiça e até hoje eu encontro pensionistas que, outro dia, inclusive, uma servidora da Defensoria, eu liguei para ela para falar de um assunto e ela falou, minha mãe está com um problema e eu descobri que o senhor fez ação para ela, foi eu que fiz, foi, e ela agora cortaram a pensão dela, inclusive, eu até tenho que falar com Alcante sobre isso que eu lembrei aqui, cortaram a pensão dela agora em 2020, 2021, parece, não sei se foi por conta da reforma da Previdência, área, né? Que teve agora em 2019, para 2019, então eu percebi que os problemas eles continuam existindo, né? e essa atuação jurídica, ela vai continuar sendo necessária. O núcleo, ele foi desativado e hoje, quem precisa de uma revisão deve procurar o outro núcleo da Defensoria Pública, né? Que é o núcleo de Fazenda Pública, que é justamente o órgão que ficou a cargo dessas questões contra o Estado. E nós caminhamos, eu me senti muito recompensado porque a gente faz um trabalho de formiguinha, num país tão desigual como o Brasil, a Defensoria Pública justamente que é a Casa da Cidadania, ela tenta minimizar essa situação toda de fragelo a que a população, grande parte da população é imposta, né? Nós vemos isso inclusive acentuado durante essa pandemia, pessoas em situação de rua, pessoas que perderam emprego, salários defasados, etc. Todo mundo aqui, né? Já sabe desse problema todo o país inteiro. Então, isso foi uma trajetória da minha vida realmente marcante, não pelo meu mérito, porque assim, eu fiz apenas a minha obrigação, né? como defensor público mas de saber que isso de alguma forma beneficiou algumas famílias e isso foi o maior presente que eu tive. Depois eu saí, agora eu estou no núcleo de atendimento da pessoa com deficiência que é uma outra trincheira pesada que a gente busca também tentar convencer os órgãos públicos e a sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência e isso não é fácil, só que passa por isso a gente sabe, né? Bom, não mais, deixa eu encurtar aqui porque a gente do direito fala muito, se deixar deve ficar falando aqui a tarde inteira. Então, eu queria agradecer muito a lembrança do meu nome. Falei para o Crito, mas o Crito não precisa disso porque o que eu fiz junto à ATM foi alguma coisa que fazia parte do meu trabalho. Eu gosto de estudar, gosto de desafios, gosto de coisas novas. Fiz aquilo com muito prazer. Eu acompanhava alguns processos e quando eu ganhava aquela liminar eu achava aquilo tão lindo, poxa vida, determina o Estado que atualize imediatamente a pensão desse reputado cumprir a decisão, vocês sabem, mas já era meio caminho andado, né? Aí eu falava, poxa, mas que bom, essa pessoa vai poder agora até melhorar o padrão de vida dela, muitos confírios e tudo mais. Então, eu agradeço a vocês pelo negócio do meu nome. Não é nada disso que o Alcântara falou, é exagerado, claro. a gente trabalha porque a gente gosta do que a gente faz. É exagerado? Não! É o mínimo! Muita dignidade! Muita voz feminina, eu tô achando. É, olha, você sabe... É a caravana, só tô achando a caravana. Mas eu brinco, costumo dizer o seguinte, quando a gente tem a sorte de trabalhar no que gosta, porque isso eu acho que é sorte, não é pra qualquer um não, tá? Quando você dá a sorte de escolher uma coisa que você gosta, você faz aquilo também com prazer. Claro, não sou hipócrita de não falar de salário, nada disso, mas uma coisa é você trabalhar apenas porque você tem aquela obrigação e você faz aquilo até o ponto que você tem que fazer e pronto. Agora, quando você gosta do que faz, você sempre faz um pouco mais além, né? A gente sempre tenta fazer aquilo de coração e é aí que tá a diferença. Então, se a defensoria, não eu, mas a defensoria e a instituição ajudou algumas famílias, isso você deve acreditar a instituição, a defensoria pública, que com todos os problemas que tem, ela faz a diferença pro cidadão comum. Apesar de tudo que a defensoria ainda carece de recursos, ainda de estudos, do cura, mas faz muita coisa pelo cidadão. E a gente vê isso, todas as áreas, do consumidor, é a área de fazenda pública, de medicamentos, sabe? A área criminal, e cível, toda. É muito ampla a atividade da defensoria pública. E eu agradeço aqui, muito obrigado. Não tava no script, mas a gente sempre dá uma palavrinha, né? Pra falar da nossa instituição querida, que é a defensoria pública. Muito obrigado. Nós te agradecemos aqui a sua presença. Eu sou estaladeado pela coronel Clarice, que é a nossa diretora de assistência social, a doutora Helen, também que é a sua colega da advocacia, o nosso deputado Márcio Galberto, também é policial civil, tá aqui, vão brilhando com a gente, e a coronel... Cadê ela? Ah, falou de fala. O coronel Priscila... Não, você não quer não. Não, 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 você não quer mais não. E a Priscila atualmente tá como secretária de vitimados, que é uma secretaria nova aqui no nosso estado, mas ela quer falar mais alguma coisinha que eu não sei que ninguém quer falar. Não, eu vou ter bem breve, mas eu não poderia deixar de falar, eu preciso falar, já que o coronel falou do episódio que eu passei, em que eu fui sequestrada, é lógico que Deus sempre na minha vida, né? Mas a tropa, se eu tô aqui hoje, eu devo a tropa. Se eu conseguir, não morrer em diversos outros episódios das unidades que eu passei, principalmente aqui, né, olhando na minha frente o coronel Frederico, lá não foi um episódio, foram vários. Não sei se alguém aqui tem oportunidade de conhecer. Mas eu devo a minha vida, primeiramente, a Deus, mas a tropa. Então, assim, o que a gente puder fazer, e muitas pessoas não têm essa oportunidade de ver o valor na prática, o coronel Sabema sabe bem, do que é o serviço policial militar. Nós, oficiais, a gente compõe, logicamente, a gente os lidera, mas, assim, a massa mesmo é a nossa tropa, que são os guerreiros que estão, seja, 12 por 36, 24 por 72, de duas, de assim, de ano, não sei, né, mas são eles que fazem a nossa sociedade ainda poder caminhar, né, que garantem as nossas famílias ali no dia a dia. Então, eu precisava, coronel, falar isso, porque nós temos as representantes desses guerreiros aqui. Obrigada. Não vou mais falar nada. Você, como eu falei, aqui, cada um tem seu testemunho, a gente fala com o coração, né, o próprio defensor aqui falando, né, se sente realmente vestigiada nesse momento aqui. Você vai usar o telão, né? Sim. Então, o pessoal que está na mesa aqui, se quiser descer, né, porque a gente não vai conseguir assistir a apresentação do Alcântara, ele preparou também isso aí, já com bastante carinho, que o conhecimento que ele tem pela experiência que ele teve, ainda major de polícia, né, comandar uma instituição na época de diretoria de nativos, que hoje mudou de novo para de veteranos, mas ele major, né, tinha que debater com o coronel, então ele, para não ser abusado funcionalmente, digamos, ele se aprimorou, viajou vários estados aí, né, conhecendo um pouco sobre previdência, sobre pensões, dessas coisas, então a gente tem um estudo aí já de anos, e eu fiz questão de trazer até de pra cá para os tamistas, eu sabia que a gente ia chegar nesse momento agora, dessa transição, então ele, o coronel Mota, que foi na minha turma, vieram trabalhar comigo, também já foi preparado esse ambiente, até quando a gente tiver a oportunidade agora de debater o projeto que virá, a gente tem aqui os especialistas que eu botei aqui no gabinete para a gente poder se assessorar também desde, que eles têm muito conhecimento. Saudar também o nosso coronel Robson, que chegou aqui agora também para nos prestigiar, a gente convidou também vários representantes aqui dos bombeiros também, chamamos os pensionistas dos bombeiros, o secretário, tanto o bombeiro quanto o da PM, aquilo da PM está aqui representado pela Clarice, mas a gente chamou várias instituições também para prestigiar, além dos 70 deputados, mas de qualquer forma, que vocês ouvirem aqui hoje que sejam multiplicadores desse conhecimento que o coronel Robson vamos passar aí, tiveram mais duas que também a gente pode debater, e os gabinetes aqui meus e o do Alberto estão abertos aí para qualquer dúvida e sugestão, oi? Nós estamos vizinhos, nós estamos no prédio novo já, para quem não sabe, esse prédio que a gente está aqui é um antigo anexo, alguns deputados ainda estão aqui, que nem todos foram transferidos, e estão por andares, mas eu e o Alberto estamos no quarto de andar lá do prédio novo, que é aquele antigo banerjão, aqui na, é um trocamento da rua México, com a Jura, com o Niro Peçanha, de pertinho, da Praia Pé, México 1, 2, 5, acabou de alertar aqui que eu nem sabia, eu sei falar, eu sei se, mas a gente está lá no quarto andar do prédio novo, aqueles que quiserem conhecer até as instalações um dia lá, no meu sei que tem café, no dele, pede emprestado. Gente, então vamos descer só para assistir a representação da Alcântara, em algum momento depois tiveram algumas perguntas no final, pode interromper o caminho durante, ou se alguém tiver ou quiser fazer alguma interrupção durante a apresentação da Alcântara, também fica à vontade, que ele vai, a gente vai aqui, é um papo aberto aqui, ninguém aqui, a dona do Correio. Tem um outro microfone aqui, se quiser usar isso daí. Obrigado. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 MOVE A TEM A CIDADE NO BRASIL pensionistas esquecido. Um grupo de pensionistas que foi vítima de uma interpretação equivocada com relação à regra do benefício de pensão por morte. Esse grupo de pensionistas militares que faleceram depois da emenda constitucional número 12, número 41 de 2003, até as datas atuais. Nós temos aí um exército, verdadeiro exército de pensionistas. A gente daqui a pouquinho vai ver o número de mortes em serviço ou fora de serviço para a gente ter uma noção do que a gente está falando aqui. Queria agradecer ao coronel Cajueira, embora ele não esteja aqui, foi convidado, mas deve ter havido algum problema, que gentilmente nos cedeu esse slide, que é a Guerra Urbana do Rio de Janeiro e seus efeitos na Polícia Militar, período de 94 a 2020. Então, esse slide, o próximo, pode passar. Baixas na PM, 27 anos. Um estudo feito por ele, com base em dados oficiais ali das fontes que estão ali embaixo, Estado Maior, PM1, então temos o número de mortes em serviço e mortes em folga. Sendo que essas mortes em folga, uma parte considerável delas foi em serviço, porque muitas dessas mortes foram em virtude do policial militar ou bombeiro militar ter falecido em consequência da sua condição de militar, ou seja, foi identificado como militar. foi identificado como militar, foi executado. Eu não vou nem fazer estatística nessa sala, porque nessa sala aqui nós temos essa estatística para comprovar isso. Próximo. do regime próprio de previdência dos militares ao sistema de proteção social dos militares. É engraçado, né? Às vezes eu converso muito com mota, a gente trabalha há muitos anos, e hoje em dia está na moda falar do sistema de proteção social dos militares. Eu participando de um grupo de oficiais de outros estados, até me corrigiram, mas não é mais regime próprio de previdência, agora é sistema de proteção social dos militares. Vocês parecem que não conhecem a matéria. Aí eu tive que me apresentar, olha, você não sei quem está falando, mas eu fui diretor da DIP da PM duas vezes. Se é um assunto que eu conheço profundamente, é o hoje, né, politicamente correto, sistema de proteção social dos militares. Mas nem sempre foi assim. E pra gente ratificar o que eu estou dizendo, nós temos aí dois juristas, né, um vivo, outro já falecido, de Vigandria Martins, e Álvaro Lazzarini. Álvaro Lazzarini, inclusive, foi oficial da PM de São Paulo, presidente do Tribunal Nacional Eleitoral de São Paulo, e instrutor da Academia de Polícia Militar de Barro Branco. Até hoje, no site Ui Navegandes, tem um artigo dele muito bom, que pra mim foi o início de tudo, né, o início do questionamento jurídico acerca da condição dos militares e suas pensionistas. Esse artigo foi escrito por ele em 2005, e até hoje está no site do Ui Navegandes. A outra doutrina é de Ives Gandra. Essa, mais moderna, foi feita pra atender a demanda da Polícia Militar de Goiás de São Paulo, com relação a peculiaridades, em relação a carreira militar e as similaridades entre o regime jurídico das Forças Armadas, né, do militar da União, e o regime jurídico dos militares do Estado, e logicamente suas pensionistas. Esse parecer do Ui Navegandes, ele responde a sete questionamentos, né, e o principal é a natureza jurídica das pensões dos militares e das Forças Armadas é idêntica à natureza jurídica das pensões dos militares do Estado, ele afirma peritoriamente, sim, não há nenhuma distinção. Próximo, por favor. A linha do tempo da situação das pensionistas e militares no Estado do Rio de Janeiro. Vamos rapidamente aqui fazer uma viagem no tempo. 21 de abril de 1960, não tinha nem nascido, né, transferência da capital para Brasília. Nessa época, Polícia Militar do Estado da Guanabara, da Guanabara, chamado Extreme Terra, Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do Distrito Federal. Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960. Nós estamos falando, né, da lei que dispõe sobre as pensões militares. Essa lei se aplicava aos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, e logicamente suas pensionistas. E também passou a ser aplicada aos militares de investidura federal, quando aqui era a capital federal. Então nós temos tratamento diferenciado já começando em 1960. Lei nº 5.959, de 1973. Ainda não tinha havido a fusão dos Estados do Guanabara e Rio de Janeiro. Essa lei deixou de fora todos os militares e pensionistas integrantes da PM do antigo Distrito Federal, que não atendessem as condições estabelecidas no artigo 2º, parágrafo científico da citada lei. Ou seja, quando houve a transferência da capital, houve a opção daqueles que quisessem ir para lá. Uma parte considerável foi, mas uma grande parte retornou, porque o efetivo lá não comportava o efetivo daqui, que foi para lá. Então eles voltaram. Essa lei inicialmente deixou de fora todos esses militares e as pensionistas desses militares. Só que, quando eles retornaram, eles continuavam sendo de investidura federal. E a eles foi assegurado um tratamento diferenciado em relação às pensionistas da Polícia Militar do Estado da Guanabara e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós estamos em 73. Próximo slide. Em complementar, no número 20, de 15 de março de 75, durante o regime militar, houve a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. E, consequente, fusão daquelas duas polícias, Polícia Militar do Estado da Guanabara e Polícia Militar do Rio de Janeiro, com a denominação que até hoje nós temos, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, mas até o presente momento, tínhamos PMEG, PMRJ, PMTF. A única que contava com a garantia da paridade e integralidade era a PMTF. Próximo slide. Lei nº 2.8.5 de 79. Essa lei, na realidade, é a lei que criou o Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Ele veio a ser o sucessor natural do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara e do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro. Ou seja, tudo passaria a ser administrado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Ele passa a administrar todas as pensões, né? Contornas unidas do Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro. Então, vamos lá para o artigo 28. Estamos em 1979. O valor da pensão correspondia a 80% do vencimento base atribuído ao segurado na data de seu falecimento. O militar hoje recebe soldo, DHP, tempo de serviço, auxílio, moradia e regime especial de trabalho. O militar da ativa. Quando essa lei entrou em vigor, o valor da pensão correspondia apenas a 80% dessas três parcelas. Soldo, DHP, tempo de serviço. Ficaram ali fora o auxílio moradia e o regime especial de trabalho. Isso correspondia mais ou menos a 60% do valor do benefício que o militar recebia em vida. Houve também a alteração da alíquota previdenciária, que passou de 7% para 9%. E continuava o tratamento diferenciado em relação aos pensionistas militares das Forças Armadas. E as pensionistas militares de investidura federal, que eram e continuam sendo legisladas pela mesma lei. A lei 3.765, de 1960, que não foi declarada constitucional. Ela está vigorando com alterações. E esses dispositivos, até hoje, são aplicados às pensionistas militares da antiga Polícia Militar do Instituto Federal. Tanto é que não se tem demanda na Justiça Federal com relação à paridade, à ação de revisão de pensão de pensionistas militares dos estados aqui na antiga PMDF. Esse tipo de ação não existe. Elas têm outras demandas, inclusive uma de auxílio-moradia, que aqui nós também temos precedentes de concessão de auxílio-moradia. É uma decisão minoritária, mas temos isso até hoje. Próximo, senhor. Emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998. Então, estamos dentro da primeira da reforma da Previdência. Primeira, teve uma emenda constitucional de 19, mas essa virgem, ela modifica o sistema de previdência e estabelece normas de transição. Ok. E o que mudou em 1998? A situação das pensamentos militares dos estados permanece inalterada em face da Lei 285, de 4 de dezembro de 79. Ora, nós tivemos uma lei que foi criada em 79, ela aumentou a contribuição previdenciária, de 7 para 9, mas não deu nenhuma contrapartida com relação ao aumento do benefício. Continuava a regra dos 80% soldo, HP e tempo de serviço. Se vocês pesquisarem a Lei do Iper, no decreto que regulamentou, nós estamos completamente ausentes. Nós somos fantasmas, como até hoje somos. Não só na Lei do Iper, como na atual Lei do Iprevidência. Pode passar outra. Emenda constitucional número 41, o Bispo Papão, de 19 de 12 de 2003. Ela modifica o artigo 37, vários artigos da Constituição, e a partir da entrada em vigor da presente emenda, são criadas duas categorias de pensionistas. As com e as sem. Ou seja, a regra da paridade para a pensionista, ela é muito mais cruel do que para o inativo. A pensionista, para ter direito a receber a pensão na regra da emenda 41, o militar tem que ter se aposentado antes da emenda 41, e tem que ter falecido antes da emenda 41. Fruto disso de quê? Fruto disso por quê? De uma construção de toda uma jurisprudência que diz que o período aquisitivo da concessão do benefício de pensão por morte, além de obedecer a regra do servidor, a pensionista tem que se enquadrar também na regra. Isso aí tem decisões aí já reiteradas. Então, a pensionista, para ter direito na regra da emenda 41, o militar tem que ter falecido antes da entrada em vigor da emenda 41. Tem que ter ido para a reserva ou reformado e ter se falecido antes da emenda 41. O militar que continuou em atividade, já preencheu os requisitos, e que veio a falecer depois, não é concedida a pensão nessa regra da emenda 41. O pensionista tem que brigar na justiça. Aí, quando eu falo brigar, é brigar meio. E até as instâncias superiores. Situação dos pensionistas militares das Forças Armadas permanece inalterada. Ou seja, com direito à paridade e integralidade. Começamos aqui em 1960, já estamos em 2003. 43 anos se passaram. E pouca coisa mudou com relação à questão da paridade. Dá uma voltada aí. Depois da emenda 20. Emenda 5. Emenda 79. Pode passar. Vou colocar o número 20. Ficou faltando o slide da lei 3.079. Mas não tem problema. Então, de... Na emenda constitucional número 20. Para a lei de criação do Rio Previdência. O Rio Previdência foi criado em 21 de fevereiro de 1999. É o que ficou faltando no slide. Essa lei 3.089, ela alterou a alíquota previdenciária de 9% para 11%. Mas está fora de ordem, está tendo... Então, passa aí. Está passando. Está aí. Isso. Criou o Rio Previdência que foi o substituto do IPERD. Aumentou o valor do benefício da pensão por morte, que passou a corresponder a 80% de vencimento do servidor. Ah, então, finalmente houve aumento do cálculo do benefício da pensão por morte? Sim, houve. Mas não foi com base na totalidade das parcelas que correspondem ao vencimento do servidor. 80% de tudo. O auxílio moradia continua fora. Então, nós temos uma súmula aqui do TJ, temos súmula do STJ, temos súmula do STF, que dizem que o cálculo do auxílio moradia não é levado em consideração na fixação do benefício da pensão por morte. Isso é entendimento jurisprudencial em todas as instituições judiciárias. Ou seja, houve aumento de 9% para 11% e uma contrapartida, né? Temos que fazer a justiça. Houve uma pequena contrapartida, que foi o aumento do valor do benefício da pensão por morte. Ao invés de incidir sobre as três parcelas, passou a incidir sobre as quatro parcelas. Sonda HP, tempo de serviço e regime especial de trabalho. Ok. Com o aumento da líquida previdenciária de 9% para 11%, nós tivemos um aumento do valor real do benefício. Mas o aumento do valor real do benefício não significa que os outros benefícios de pensão por morte fossem plantados com base nessa regra. Seria só o aumento de 9% para 11%. E só atingiria a quem? Ao militar que é nativo. Porque, como eu falei anteriormente, o auxílio moradia continuava não entrando no cálculo da pensão. Então, ficava de fora no cálculo da fixação do benefício de pensão por morte quando o militar falecia nativo. São duas situações que a gente tem que entender aqui. O militar que falece nativo e o militar que falece na inatividade. Isso são dois conceitos distintos de paridade e integralidade. Para quem falece nativo é um, para quem falece na inatividade é outro. E a nossa briga, a nossa luta aqui vai ser justamente para igualar essas duas situações, osfáticas, ativa e inativa, separadas por um fator comum, que é o óbito. Então, o óbito atinge a doque, ativo e inativo. Não tem preferência, né? Chegou a hora, chegou a hora. Só que hoje nós temos um tratamento diferenciado, que prejudica a viúva do serido que falece nativo. E prejudica mais ainda se ele está nas graduações iniciais da carreira e prejudica ainda mais se ele não morrer em serviço. Nós temos casos aí de viúva de soldado que hoje ganham 1.200, 1.300 carros. Ele estava no início da carreira, infelizmente, né? Veio a falecer, não foi ato de serviço. A regra da fixação da pensão por morte é a regra que está em vigor hoje. Ou seja, militar falece nativo, 5 parcelas, soldado, HP e tempo de serviço. Ele tinha tempo de serviço? Não. Estava no estágio inicial da carreira, não tinha adigido 3 anos de serviço. Auxílio moradia, não paga na pensão. Então fica soldado, HP e RET-PN. Na regra da emenda 41, esse reajuste vai seguir o índice chamado IPCA. Se esse reajuste for concedido regularmente, no final de 10 anos eu ouso dizer que esse benefício vai corresponder a menos que um salário mínimo. Só não vai receber menos porque nós temos aqui dispositivos que asseguram que ninguém pode receber um benefício abaixo do salário mínimo. Mas se não houvesse essa regra, muitas pessoas estariam recebendo para menos que um salário mínimo. Continuava assim o tratamento diferenciado em relação às pensionistas, dos militares e das Forças Armadas. Que até agora, pela regra da paridade e integralidade, continuavam recebendo. 1960, 1999, temos aí 39 anos de março temporal. Volta lá para a emenda 47, essa aí. A emenda funcionou na 47, de 5 de julho de 2005. Ela deu uma sobrevida para o servidor público que preenchesse os requisitos para se aposentar, mas que teria que passar uma regra de transição para poder obter a paridade e integralidade. Para as pensionistas militares do Estado, nada mudou. A situação das pensionistas militares das Forças Armadas permanece inalterada, ou seja, com direito à paridade e integralidade. E a nossa regra de cálculo continua sendo 80% do total de vencimentos. Próximo, por favor. Lei 5.060. Esse é o ápice do reconhecimento da administração, de que nós não somos legislados, porque nós regras do serviço público, o servidor público civil. Ela estabeleceu o regime jurídico próprio, da Previdência, do governo do Poder Judiciado, da Defensoria Pública, servidores públicos estatutários. Ah, mas militares estatutários. Sim, nós somos militares do Estado. Ah, mas quem é que está dizendo isso? O artigo 20. Asegura aos militares do Estado regime próprio de Previdência. Observe que em 2008, com 2008 ainda era correto falar. Se alguém chegasse e falasse regime próprio de Previdência, tinha até tapete vermelho, porque esse cara entende. Agora, se você falar hoje, escorregar e falar que é regime próprio de Previdência, você não entende nada de Previdência. Mas o regime próprio de Previdência, ele não tem previsão na Lei 5.260. Ela mesma fala. Regime próprio. E isso nós tentamos, durante três vezes. Três condições diferentes, e lapsos temporais diferentes. Em 1999, 2005 e 2013. Tentamos três vezes implementar um projeto de lei que assegurasse essas regras próprias para os militares do Estado. Fomos até determinado ponto e a partir daí não conseguimos mais. Quando eu falei da minha frustração em ter passado para a reserva, porque nós não tínhamos, além de tudo que eu passei aqui para os senhores e para as senhoras, o mais importante, que é uma lei federal que assegura essa paridade e essa integralidade. Próximo slide, por favor. É a Lei Federal 13.954, de 2019. Ela cria, entre outras coisas, o sistema de proteção social e militar. daram um erro de português, me desculpem aí. Pontos positivos. Asegurou a paridade e integralidade entre ativos, veteranos e pensionistas. Asegurou o tratamento simétrico entre militares das Forças Armadas e dos Estados e dos pensionistas. Garantindo que qualquer alteração no sistema de proteção social das Forças Armadas deverá ser feita no sistema de proteção social dos militares do Estado. E é aí que a nossa guerra vai começar. É aí que a Frente Parlamentar vai começar a percorrer os gabinetes dos deputados, explicando essa diferença. Explicando que o que se quer não é tratamento diferenciado, é um tratamento estatutário. É um tratamento que resgate esse grupo de pensionistas, esse limbo jurídico que elas se encontram. Desde 31 de dezembro de 2003 até as datas, até a data atual. porque hoje em dia, qualquer óbito que ocorra, a regra de fixação do benefício é a regra dos 70% que excede ao teto da Previdência. Isso é o que é pago hoje para os pensionistas. Então nós temos que interpretar a lei de uma maneira sistêmica, de uma interpretação histórica e teleológica. Histórica porque tem todo um contexto histórico. Começaram em 1960. E aí que é a parte mais perigosa. Mais perigosa por quê? Porque alguns estados eles já editaram leis específicas. O Estado do Espírito Santo foi o primeiro estado a editar uma lei complementar. Você lendo a lei, você fica... Eu fiquei assim satisfeito. A lei assegura a paridade entre ativos, inativos e pensionistas. eu graças a Deus. Só que como eu sempre fui muito desconfiado com relação à pensão, eu comecei a pesquisar o site. Pesquisei, leia a lei toda mais de uma vez. Até passei com o Mência para a Cláudia também. Leia a lei e vê se tem alguma coisa que esteja saindo do normal. Na lei, perfeito. Entendimento. Só que nós entrelinhas, né? Informações aos militares e pensionistas. Eles continuam com a regra da segregação. As pensionistas antes da emenda 41, o tratamento é um. As pensionistas depois da emenda 41, o tratamento é outro. E isso está até hoje. Isso continua lá no Espírito Santo. E aqui é um alerta que nós temos quando a gente for fazer as emendas aqui é o projeto de lei que ainda não chegou nessa casa de leis. E a gente vai ficar alerta, né? Nós, todos aqui, vamos ficar alerta. Principalmente as pensionistas, né? Nós temos aí a Cláudia, que é uma batalhadora, uma guerreira. Conheci a Cláudia quando eu fui diretor da DIPA pela primeira vez, né? Bem, bem. Quando era chefe de sessão. Sei da luta dela, sei da sua inicial rebeldia sem causa. Você lembra, Cláudia? Não seja rebelde sem causa. Então, você ser rebelde, senta, estuda e discute. Não foi isso? Foi isso que ela fez. Hoje é uma pessoa altamente capacitada, conhece muito as leis e é uma guardiã, né? Vai ser uma defensora. Ela é o grupo de pensionistas que dia a dia a gente vem agregando. Não é questão de tempos eleitorais. A gente hoje tem um instrumento poderoso que é a Lei 13.954. E a gente tem que aproveitar ao momento político que é favorável. Temos que aproveitar o resgate que a gente está propondo, que estamos nos propondo a fazer e a LERG é um instrumento para isso. Ou seja, implementar, aprovar uma lei que efetivamente assegure o que está na Lei Federal 13.954. Porque não é possível decorrer de mais de 50 anos, né? Essa lei das pensões militares é de 1960. Ela tem mais de 50 anos. E hoje a gente continua com essa segregação, com esse tratamento diferenciado em relação a pensionista do militar das forças armadas e a pensionista do militar dos estados. E isso não é aqui do Rio de Janeiro, não. Isso é recorrente. Os únicos estados que têm tratamento diferenciado é Minas Gerais, que é o único estado que tem um instituto de previdência de servidores militares do Brasil. Que é a Polícia Militar do Instituto Federal. que tem, né? Por ser federal, ela tem um tratamento também com relações pensionistas, que é o que a nossa pensionista tem aqui de investidura federal. Isso não dou lá pra eles. Mas o que a gente vai ter que fazer é brigar. Brigar no bom sentido. Ah, mas por que você está falando isso? Porque o site do Rio Previdência comunicado às pensionistas de março de 2020 já tiraram até esse comentário lá do site. eles vêm fazendo justamente essa construção que eu faria para os senhores e para as senhoras aqui. Os estimatários da lei 13.954 são os militares da ativa. Opa! Militares da ativa e os inativos. Eles estão fora do espectro de alcance da lei 13.954? Vem o entendimento atual do Rio Previdência? Sim. Isso foi divulgado no site do Rio Previdência. Ficou muito tempo no ar. Cláudia, você chegou a ler o comunicado? Desculpa. Você chegou a ler o comunicado do Rio Previdência? Sim. Confirma isso? Confirmo. Então, não sou só eu que estou lendo, né? Eu até mostrei para outras pessoas. A lei do Espírito Santo também. Oficiais da Polícia Militares do Espírito Santo da nossa turma que não sabiam disso. Eu liguei, falei com eles e, pô, realmente, aqui no site está dizendo que tem direito à paridade, mas no comunicado dos militares e pensionistas, eles estão explicando que só para quem tem direito é a pensionista depois da emenda 41. E um grupo nosso e nós iremos futuramente a Fírito Santo para poder saber, né? Sim, sim. A Cláudia faz parte de grupos pensionistas. Elas estiveram, foram três pensionistas que foram em Brasília, participaram lá dos movimentos reivindicatórios, levaram a faixa pedindo alteração do artigo 21 da Lei Federal 13.954, que é justamente o artigo que hoje é o vilão da história. Então, quando você vê o vídeo na YouTube pelo fim da Lei 13.954, tem o artigo 21 que tem que ser alterado, não é a lei toda. E é também uma dificuldade muito grande da gente conversar com as pessoas e elas entenderem isso, que uma lei não pode ser condenada por um artigo. É mais fácil você alterar um artigo do que revogar uma lei toda. Então, essa lei, ela tem que ser alterada assim, para que quando haja perda do valor do benefício do militar pela aplicação da lei, essa perda seja considerada no seu vencimento líquido e não no vencimento bruto. Porque hoje, o artigo 21 dessa lei diz o seguinte, no caso da aplicação da lei, o valor do benefício, no caso da aplicação da lei, o valor bruto do benefício se diminuir, como é que vai diminuir o valor bruto do benefício? Não vai. só vai diminuir o valor bruto se aumentar o desconto. E é isso, basicamente, que aconteceu. Hoje, todas as pensionistas e militares, ativos, inativos, reformados, eles pagam 10,5%. A pensionista que ganha 1.200 reais, ela paga 10,5%. A pensionista que ganha 10 mil reais, ela paga 10,5%. É a mesma alíquota. Então, se o sistema é contributivo e é solidário, se nós temos o ônus do aumento da contribuição, o bônus, que é a paridade, que é a integralidade, tem que ser a extensão, tem que ser a regra de aplicação. E isso não está sendo feito. Finalizando, os pontos positivos. Asegurou a paridade e a integralidade entre ativos, veteranos e pensionistas. Asegurou o tratamento simétrico entre militares das Forças Armadas e dos Estados e suas respectivas pensionistas. E é aí que a Frente Parlamentar começa a entrar em ação. Mas não temos nem a lei ainda para ser analisada. Mas a partir do momento que ela chegar aqui nessa Casa de Leis, nós vamos nos debruçar sobre ela, vamos propor o que for de melhor para o servidor. O próprio ex-selitíssimo governador, o presidente aqui da Léa, já falou que não vai mexer em direitos dos servidores. E nós temos que fazer essa construção dessa lei atingir a todas, não só aquele grupo que se tornou pensionista ou que vai se tornar pensionista quando a nova lei entra em vigor. Isso é um absurdo jurídico. É uma covardia. Vamos todos viguados. É isso aí. o próximo aí, por favor. Desafios. Diminuição do valor líquido dos benefícios do sistema de proteção social em decorrência do disposto do artigo 21, que é o que acabei de falar. Tal situação pode ser resolvida com a alteração do artigo 21, substituindo a expressão proventos brutos com proventos líquidos e acrescentando o termo pensionista que eu vou citar no artigo. Parece que a palavra pensionistas tem uma espécie de manto da invisibilidade. A gente vai buscar nessa, nesses 50 anos de história que a gente relatou aqui, leis que aumentam o valor do benefício de pensão por morte que não tínhamos. Antigamente, a pensionista não tinha aumento. Ela buscava aumento na justiça. Isso não tem tanto tempo assim. Então, hoje nós temos uma lei federal que está em vigor, que muitos, até pensavam que ela fosse ser declarada inconstitucional. Não foi. O que foi declarado inconstitucional é a alíquota de contribuição previdenciária que vai ser a alíquota proposta aqui, no projeto de lei que chegar aqui. Esse foi o ano que se não da lei. Agora, todos os outros pontos, eles são positivos. E fazendo essas retificações, a gente tem uma lei que dá uma segurança jurídica para as pensionistas de ontem, de hoje e de amanhã. Que a gente sabe que ninguém sabe o dia de amanhã. Então, essa segurança jurídica é que tem que ser dada para o militar que está na ativa. Para o militar que está na ativa que ali ainda não entrou em vigor. E que, infelizmente, quase, né, uma vez por semana a gente tem notícias de militares que falecem. Então, mais um benefício de pensão por morte que a pessoa vai ter que brigar mais X. Mais, né, um desgaste, uma dificuldade na concessão do benefício de pensão por morte. A Clarissa amanhã vai lá no Rio Previdência para tentar um variativo, né, tentar uma solução mais humana, mais digna para as pessoas. Infelizmente, é muito desgastante. A gente não tem mais o benefício da pensão provisória que implantar na própria PM a pensão. Isso acabou tem alguns anos. Mas, eu tenho esperanças que com essa mudança, com essa lei que está em vigor, com a obrigatoriedade dos Estados cumprirem na íntegra, a gente consiga avançar na consecução do benefício de pensão por morte, na regra da paridade e integralidade nos mesmos moldes das forças armadas, como sempre foi e como daqui para frente, mas, se Deus quiser, vamos alcançar. Próximo aí. Conclusão, né? A lei de 1954 constitui um marco legal importantíssimo para os militares dos Estados e para os pensionistas. Na medida que assegura a estes destinatários a garantia legal da paridade e integralidade, garantia essa que nunca foi assegurada por qualquer diploma legal em todos os estados da federação. Isso aqui a gente tem que registrar. Então, essa lei ela é um divisor de águas e a gente tem que conhecer essa lei até para poder criticar. A doação da frente parlamentar constitui instrumento de cobrança contra o efetivo atendimento das exposições contidas na lei em comento. O resgate histórico das pensionistas e militares dos Estados por emenda constitucional 41 corrigirá uma injustiça que atinge esse grupo considerável de pensionistas. O tal efeito é recorrente em todas as unidades da federação. Exceção feita nos estados de Minas Gerais e ao Distrito Federal. Queria agradecer primeiro a Deus por estar aqui porque me permitiu ter saúde, de ir para a reserva frustrado e de ter retornado para a gente continuar esse trabalho, essa missão. Para mim, isso é uma missão. Muito mais do que um trabalho. Agradeço a todos e tenhamos todos no ano. o mandato dele é que torna ele mais antigo, mas eu sou mais antigo que ele. Dá para anotar. Eu tenho uma pergunta também aqui fora desse assunto, mas dentro desse tema aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? As meninas que estão aí, alguém quer falar alguma coisa? A pessoa que já está mais do que orientada. tem alguma mãozinha. Eu gostaria de falar, assim, não é grande esse assunto, mas está envolvido. Nós que temos os filhos especiais. Desde que eu fiquei viúva em 2005, eu nunca tive nada do Estado. nada se é publicado. Eu tenho muita coisa dentro da Prefeitura. Inclusive, eu tenho o projeto de lei que foi aprovado junto com outros vereadores que eu participei enquanto cidadão civil. Mas, no Estado, principalmente na polícia, eu nunca fui abraçada. E não só eu, como muitas outras que têm filhos especiais e a gente fica, sim, sem saber os direitos que temos dentro da corporação. para a corporação e a polícia vai dar. Tá. Bom, é importante a gente, inicialmente, colocar à disposição a diretoria de assistência social para que você vá até lá, para que a gente conheça a sua história, porque nunca uma é igual à outra. Então, a gente precisa entender qual é, onde é que a gente está falhando com você. Você foi antes de dois anos atrás? Já estive na DAS. Então, vamos lá. Então, eu coloco à disposição a diretoria, vai até lá conosco, de preferência em Sulacap, que é a nossa base central, mais perto de você. É mais perto mesmo de Sulacap? Senão, a gente oferece outro ponto. Não, mora em Campo Grande. Ah, então está ótimo. Então, vai até a gente, para que a gente possa entender qual é a tua necessidade, porque existem vários direitos que o teu filho ou filha? Filha. Sua filha pode utilizar dentro da instituição, tá? Além dele, o FUSPOM, pode usar acesso ao hospital, pode ter acesso às policlínicas, pode ter uma série de direitos que a gente tem que sentar com você e entender o teu caso para ver onde mais a gente pode te ajudar. A odontologia, ela dá para os especiais um atendimento diferencial. Exatamente. Mas no hospital, não. Tá, você fala atendimento diferencial, o que? Preferencial. É, porque nós temos uma dentista que só cuida deles. Isso. Não existe aquele vai ficar esperando seis meses para um ditologista. Para a marcação de consulta, para... A gente não consegue. Tá, então a gente coloca a disposição para que você vá até lá, para que a gente possa conhecer o teu caso e ver onde é que a gente está ficando aí, falhando e que a gente pode te ajudar. Tá bom? Esse aqui não foi à toa, tá vendo? Se ninguém tem mais perguntas, eu tinha uma dúvida aqui, até que a gente debate muito e a gente é muito procurado aqui também. Não sei se alguém aqui também sofreu com essa consequência daquela implantação do desconto, né, que foi... Já falei que já sabia que tinha alguém que ia se manifestar. A gente tem debatido muito aqui entre nós na Alcântara, eu, o Mota, o pessoal do gabinete, a situação do... O pessoal que antes era isento, né, do desconto, então tinha um desconto menor e passou agora o Rio de Janeiro para se antecipar um pouquinho, né, com o advento da lei e foram os primeiros estados a implantar justamente esse desconto até em quem não era descontado. tinha a situação do duplo deto e outras questões que agora passam a incidir. Então a minha pergunta para o grande especialista aqui, nosso palestrante do dia, é sobre essa questão. Essa questão do desconto, ele foi um motivo, assim, de muita inquietação, e continua sendo. Porque, infelizmente, a nossa Previdência, ela não informa, ela não dá à pensionista a transparência que ela deveria dar. Quando eu falo isso, meu pai era da Marinha, minha mãe é pensionista, meu pai era primeiro sargento, o contra-cheque da minha mãe é igual ao contra-cheque do meu pai. Mesma coisa. E vem lá as datas de reajuste e todo mês eles frisam, todos os aumentos que forem concedidos aos militares serão concedidos às pensionistas. Isso já é institucional, que é algo que a gente não tem aqui. A gente não tem nem isso nas pensões resguardadas pela regra da paridade e integralidade. não tem. Você pega o contra-cheque de uma pensionista cujo militar faleceu antes da emenda 20, não tem nenhum layout. O contra-cheque estava só. Pensão. Só isso, pensão militar. Hoje ele está falando pensão militar. Antigamente, ainda se tinha uma preocupação. Vencimento, soldo, tempo de serviço, cargo de comissão, direito pessoal, habilitação profissional. Mas isso sumiu no contra-cheque do Rio Previdência. Então, para se calcular o valor do benefício, primeiro você tem que recorrer lá ao Napoleão, decifra-te ou te devoro. Tem que pegar o contra-cheque, decifrar, pegar o contra-cheque do militar, fazer as adaptações, verificar a tabela de soco para você chegar a um denominador. Isso aqui que eles estão pagando. Isso aqui que eles estão verificando com relação a valores. Escritório da doutora L. a gente tem feito algumas ações de revisão de pensão e justamente a gente perde mais tempo montando a tabela. Porque não se tem uma visualização do que está se pagando e nem o que está se pagando. Então, a grande dificuldade é essa. Então, essa questão do desconto. Por que que hoje houve uma diminuição do valor do benefício? E essa diminuição ela mais se acentua para quem é reformado. Seja oficial, seja praça. quando se é reformado por invalidez ou por ato de serviço, pela regra anterior, você tinha direito a uma isenção de contribuição previdenciária até o teto para quem ia para a reserva e para quem era reformado ou por ato de serviço ou por doença até o dobro do teto. Então, o teto hoje é 6.300. Me corrigir, se eu estiver errado. É isso mesmo, né? 6.400 e pouco. 6.400 e pouco. Está afiado. É isso aí. Então, o dobro hoje seria 12 mil, 12.800. Quase 13 mil reais. Até essa faixa, pela regra anterior, o militar inválido era isento. O subtenente, o sargento, o coronel, o tenente coronel, até essa faixa eles não pagavam. O que passasse daí era 11%. quando ela entrou em vigor, acabou isso. Vem todo mundo na regra dos 8,5%, 9,5% e hoje 10,5%. E nós não temos ainda uma coisa pior que acontece nas pensionistas da União. A pensionista do militar das Forças Armadas, a filha, ela ainda tem uma alíquota de 3% a mais da alíquota de 10,5%. 3,5%. 3,5%, né? Então, ela recebe 10,5% mais 3,5%, ela desconta 14% de contribuição previdenciária. Isso a gente não tem, mas isso eles aplicaram lá que é uma contribuição extraordinária. A gente não tem isso. Então, essa questão da contribuição, ela seria corrigida com a alteração do artigo 21. Porque se você altera o valor do benefício e diz que se na aplicação da lei houver diminuição do valor líquido, você vai passar a receber essa diferença que vinha descontada em forma de rubrica chamada VPNI. Isso está no artigo 21 da lei. A gente não está criando nada. O que se pretende é só alterar o valor, a denominação vencimento bruto ou provento bruto para vencimento líquido e provento líquido. Incluir a pensionista também. Porque o artigo 21 não fala da pensionista. Esclareceu, devitado? Gente, alguém quer alguma dúvida? O coronel Rabiel quer falar alguma coisa aí? O coronel Robson? Queria. Queria, não quer mais? Queria. Ainda quer. Boa tarde a todos. Primeiramente, ao coronel Salento, nosso deputado, com a nossa satisfação, ao nosso coronel Alcântara, que também foi significativa a nossa presença. Primeiro, pela presença do doutor Valmeri, na qual fez o inventário do meu falecido pai no Núcleo da Defensoria Pública lá na antiga DAS que estava lá presente. E segundo, o coronel Alcântara, quando diretor de inativo e pensionista, ajudou a minha sogra, pensionista de soldado da Polícia Militar, e que muito lutou por essa corporação e que foi reforma, mas foi, recebeu como pensão cerca de metade do salário mínimo da época, R$ 200,00, que depois, com garantia, nós tivemos, por exemplo, para R$ 400,00. Hoje, através de um processo judicial, nós conseguimos, como se fosse, regularizar essa pensão. E graças, na época, ao coronel Alcântara, a sua dedicação, o seu amor corporativo, as pensionistas, nós conseguimos corrigir para a minha sogra. Então, deputado, foi maravilhoso estar presente aqui, agradeço muito, não só em meu nome, mas da minha sogra, que hoje está viva, graças a Deus, usufruindo de uma melhor condição, graças também ao doutor Valveria, como se fosse, e ao coronel Alcântara. O meu muito obrigado e que o senhor continue nessa luta e conte conosco. Ok? Muito obrigado. Paulo, você quer falar alguma coisa aí também? Não, Adriano, está você vendo? Não, 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 não. Alguém mais vai se manifestar aí? Cláudia? Oi? Faz uma contalação. Faz uma contalação a esse quando a gente entra na justiça para fazer um acerto de extensão, geralmente, geralmente não, só que se eu combino, não sei se acontece oral com a justiça, que aconteça, mas eu estou falando também. Eles fazem um acerto, né? E a gente não sabe de nada, porque a gente não tem, assim, nenhuma orientação nem do Rio de Vigência, nem da EGIF, lugar nenhum. Porque a gente precisa, posteriormente, fazer um DAP e sempre que houver um reajuste, a gente vai levar esse DAP para o Rio de Vigência para que seja reajustado. Entendeu? Então, eu acho assim, é um absurdo você ficar sem ter o seu reajuste e, de repente, o seu salário, sua pensão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e chega à situação anterior. Porque isso aconteceu comigo. E eu achava que era possível. Como o meu caso não estava na justiça, eu posso acertar muito lá, mas não é possível. Qual é a data do óbito do militar? Foi em 86. Ele era sargento? Subtenente. A senhora entrou com a regra da paridade, integralidade? Inclusive, acho que foi ele que foi o meu desde o seu. Ah, porque eu vou me... Quando eu entrei com o processo. Eu perguntei. Eu perguntei. Foi ótimo. Aí, eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei a cabeça. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Hoje a senhora está recebendo. A senhora entrou administrativamente? Não, hoje eu estou recebendo. Está certo, mas eu conheci a Cláudia e a Cláudia me orientou, porque eu já estava novamente com o mesmo... O mesmo problema. É recorrente. Isso aí. Essa questão do benefício de revisão de pensão, a gente tem que fazer a justiça aqui ao Rio Previdência. As pessoas que se enquadram no entendimento jurídico deles, eles fazem a revisão em quatro, cinco meses. A pessoa entra com a ação, quatro, cinco meses eles reajustam o valor do benefício, só que só reajustam a partir dali. Não tem atrasado. se tiver, dois, três meses no máximo. Todo aquele passivo dos últimos cinco anos que provavelmente está desatualizado, atualizado vai ficar, a não ser que entremos com a ação. Vocês conhecem a pessoa de Stacovia, não é a pessoa? Sim. Então, a questão da dona Sônia, coronel, os professos de revisão de pensão voltaram sempre pelo simples questionamento do quinquênio para triênio. Uma coisa tão simples. Batia lá o DAP, mas eles criam um texto do diretor da DIP, hoje DDP, informando que tem que ter, no caso, anos atrás era quinquênio, hoje é triênio, tem a transformação. Mas eles que trabalham com a família Pemérgio e também o bombeiro militar, eles não sabem disso ou não querem saber. Então, a viúva ficou anos sem ter essa revisão realizada. Mas é por isso que a gente vai exigir a criação da diretoria de benefícios militares. Porque são regra de que a gente está lutada a gente própria é nós, não temos nem mais que isso. Então, vou me apresentar. Sou Cláudia, viúva de policial militar, quatro partes de um grupo sem luta não há vitórias. Esse grupo se originou no 12º Batalhão, permaneceu ali durante 13 anos. O último ano foi com, até então, o Coronel Salema e, como a Coronel Priscila falou, foi um momento de estar relembrando os amigos, né? Na época, quem garantiu a permanência no 12º foi o Coronel Marco Jardim, que era padrinho do grupo. Futuramente, eu conheci o Coronel Alcântara na Antiga DIP, hoje o DVP. Ele viu a nossa luta, melhor, lutas diárias com vários pensionistas buscando direitos, somente isso, direitos, que não eram adquiridos, melhor, concedidos. Obrigada. E, futuramente, agora, o deputado Coronel Salema, aqui na LERJ, com o Coronel Alcântara como assessor, e eu fui convidada a representar as pensionistas do Estado do Rio de Janeiro junto com o nosso grupo. São muitas lutas, só estão no começo. Boa tarde. Fazer uma saudação aqui ao nosso companheiro de turma, hoje, doutor Silvio Guerra, né? Grande companheiro aqui, o professor da FG. Quer falar mais? Isso aqui é bom para dar currículo. Gente, então a gente vai encerrar aqui agora, mas... Hoje, agora. Olha o vento do além. Não, só até para a gente enquanto Alcântara me finaliza aqui, vem para cá, por favor, quem estava na mesa aqui, a Clarice, o Silvio, a gente, 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 só para a gente encerrar para a gente não fazer a composição de mesa de novo, a gente fazer aqui mesmo, é fazer que essa, a frente é permanente, né? Então a gente está, o gabinete está lá, está aberto, a gente vai fazer essa trajetória nos outros deputados também, que não estiveram aqui presente, está para ir, quando o projeto chegar aqui do Executivo, está em todo já orientado, pelo menos cientes do que é essa nossa triste realidade. As comissões do Bombeiro da PM, estamos reunidas desde 2019, quando a lei federal foi lançada, nós estivemos lá na PM e no Bombeiro, o projeto agora está em tramitação já, eles estão fazendo apresentações nos órgãos do Estado, foram no governador, no secretário da Casa Civil, individualmente, estão indo na PGR, no Rio Previdência, já vieram aqui na LERJ, só que a gente não assistiu a apresentação, porque é uma coisa muito restrita ainda, a gente não sabe qual vai ser o teor da mensagem, mas com certeza, vamos tocar nessa parte que nos afeta, a gente vai estar bem preparado para poder argumentar e, pelo menos, garantir direito e não perder o que foi conquistado. Poder de palavra mais falar, precisa, vai falar, com certeza. Eu só quero agradecer. Então agradece. Agradecer o convite, parabenizar o senhor pela iniciativa, um tema de extrema importância, o coronel Clarice, o coronel Alcântara, o nosso defensor, a gente que está ainda na corporação, o coronel não está mais, mas que trilhou muito tempo nessa pauta, então, isso é uma coisa, coronel, acabei de saber ali, pela Cristina, Cláudia, que é todo mundo de Maréu no 2, eu não sabia. Então, assim, minha história também passa por lá. Então, em nome das senhoras, agradeço mais uma vez a atuação dos policiais. Coronel, isso aqui demonstra respeito, demonstra que o senhor, enquanto comandava, estava à frente da tropa, já cuidava da tropa e agora, como deputado, continua com esse cuidado. Então, obrigado pelo convite. Se puder, me ceder um espaço para eu colocar um representante da Servite na comissão, porque a gente recebe muitas pensionistas lá, pedindo orientação, e aí a gente vai se atualizar também junto à Rui Previdência, eu agradeço. obrigado aí mais uma vez. Aplausos Com certeza, a gente faz essas consultas sempre na DAS, você recentemente agora conversou com o doutor Rosenberg, você sempre bem-vindo aqui, pode mandar quem você quiser, a gente vai sempre atender. Doutor, para as suas considerações finais, agradecendo a sua presença aqui, que muito lhes trouxe aqui nessa tarde, viu, que o senhor tem o seu fã-culto, a senhora vai falar na zona lá do Silvio Santos, como o senhor entrou para uma festação, estava meio frio aqui, acho que foi até muito caloroso. Pois é, eu que agradeço, eu que agradeço, o Silvio Santos já saiu do ar, o Silvio Santos continua. Pois é, mas é prazeroso realmente, muito obrigado, a causa é justa, é digna, e a gente tem que parabenizar, porque essa luta, ela é a nossa luta da defensoria o tempo todo, são vários segmentos, vários grupos que a gente tenta defender e sempre buscando aquela coisa chamada justiça, equiparação, exercício dos direitos, e isso aí não pode existir nunca. A gente tem muita coisa pra lamentar, mas a gente também tem que ver as coisas positivas, né? Na área da deficiência, por exemplo, eu falo pro pessoal, olha rapaz, hoje em dia, quando eu entro ali, alguém já fala, tem uma rampa aqui. Antigamente, nem isso existia, né? Então, lentamente, muito lentamente, as coisas vão se modificando, e a gente vai contribuindo cada um um pouquinho nesse chegado. Obrigado mais uma vez, tá? Boa tarde a todos. Doutora Ellen? Doutora Ellen? Doutora Ellen? Surpresa, né? Não, eu só tenho a agradecer, olha, a mesa, eu tenho essa agradecer ao senhor, ao Pernão Alcântara, por essa oportunidade, e, pelo que eu vi, nós estamos aqui pensando em umas coisas, que eu vou chamar no cantinho depois, para mais ou mais ideias, até que eu gostaria de colocar em relação a todas as dificuldades, eu acho que nós temos sempre que agregar, eu acho que vamos agregar, vamos conduzir bastante coisas, eu vejo essa possibilidade, estou aqui para isso, para ajudar, estou à disposição, para qualquer coisa que precisarem, mandem para a família, com certeza. Muito obrigada, de verdade, eu gostaria de deixar uma coisa aqui, declarada, independente de qual tenha sido sua passagem pelo atendimento da diretoria de assistência social, seja na gestão da Coronel Paris, seja na gestão do Coronel Cajueiro, de qualquer um outro comandante, a gente precisa ouvir vocês, então, eu só consigo, enquanto assessora do comandante geral, enquanto assessora do secretário, sugerir pautas de modificação interna e de garantia de direitos, à medida que vocês falam com a gente. Quais são os dias que a senhora está lá? Bom, qualquer dia, pode me procurar lá que você vai me achar. Liga, liga primeiro, é sempre importante ligar, porque como a gente representa o secretário em alguns eventos, eu posso não estar na diretoria, se eu não estiver, Tenente Coronel Letícia é minha sub, é minha auxiliar direta, ela também pode receber vocês, então, é importante, tá? Não desistam, a luta é de todos nós, se a gente está aqui hoje, é porque a gente respeita e considera e reconhece o direito de vocês, então vocês precisam falar, precisam trazer essa dificuldade que vocês tiveram até no atendimento da DAS, para que a gente possa melhorar o serviço para atender vocês com dignidade, tá ok? Aplausos ao irmão do Scalione, ou seja, toda a equipe de apoio que não mediu esforços para a gente trazer toda a estrutura lá do prédio antigo, aqui para o prédio novo, e agradecer mais uma vez a Deus e a sua sensibilidade, sem oficial caveira, combatente, mas há de endurecer sem perder a ternura, e você não perdeu a ternura, tá? Aplausos Agradecer o pessoal também aqui do som, do cerimonial, também que abriu as fotos aqui para a gente, o pessoal respeitando aqui o Zoraneto, agradecer a vida das meninas aqui hoje, né, poxa, apresentar realmente, que a gente teve que dar uma limitação, a ideal que fosse um grupo bem maior, mas vocês vão ser multiplicadores, vão levar essa mensagem para todas as que não puderam estar presentes, e informar que a frente é permanente, né, vocês podem trazer sugestões, vocês tiverem esse canal agora aqui com a nuclearista da EF, com a Ana Priscila, lá na nova secretaria de vitimados, qualquer canal aqui é bem-vindo, e o que for de, que seja assunto nosso, a gente está por aqui, senão a gente encaminha, né, para a própria instituição, não tem que ter um representante, opa, pode não? Boa tarde, é uma pergunta para o coronel Alcântara, porque está terminando, mas é, eu queria falar, mas a Claudinha esqueceu, sobre esse desconto, sobre esse desconto de nós pensionistas, do militar inativo, né, que desfocou muito nas nossas pensões, nós somos obrigadas a descontar, porque nossos maridos descontaram, ficou para nós, agora nós somos obrigadas a descontar, vai ficar para quem? Se nós não podemos casar, não podemos... não podemos casar, não podemos fazer mais nada, então, vai ficar para ninguém, no Estado. Como é da senhora? Marli. Dora Marli, essa sua indignação, né, não é só da senhora, de milhares de pensionistas, e na realidade, ela tem, assim, pertinência, só que, no direito, e a gente aprende, lá no primeiro período, até aproveitando aqui, fazer a menção, um colega de, Tupal, Nava, somos formados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Faculdade Nacional de Direito, então, ele, depois que estive na reserva, ele me convidou, e eu estou trabalhando, fazendo essa consultoria com o escritório da doutora Hélio, então, também fazer menção ao Tupal, Nava, que foi uma pessoa que me inspirou a sair da minha zona de conforto e voltar, né, a estudar, voltar, a minha luta, né, porque na verdade, ela estava um pouco adormecida, mas voltando ao seu caso. Durante muitos anos, o entendimento dos tribunais superiores era de quem? O direito à pensão, né, que a previdência, que incluía a assistência e a pensão, ela era de caráter contributivo. Então, durante o período em que os tribunais superiores tinham esse entendimento, isso valia. A senhora descontava para a senhora receber, ele está descontável para pagar a pensão, tanto que quando ele passava para a inatividade, ele não descontava mais. Só que essas mudanças, elas já vêm ocorrendo há muito tempo. A primeira delas foi em 1998, nós tivemos a chamada primeira reforma da previdência. Então, a partir daí, houve uma mudança, né, começou a haver uma mudança de entendimento. E essa mudança de entendimento foi até o STF. Então, hoje, o entendimento predominante, majoritário, é que a previdência tem caráter contributivo, né, ou seja, a senhora está contribuindo para o seu benefício e solidário. Aqueles que pagam mais vão ajudar aqueles que pagam menos. Então, tendo em vista essa mudança de entendimento, é que foi possível mudar, né, essa regra de desconto que passa a atingir a todas. O momento é um momento de mudanças. Nós tínhamos antigamente uma estrutura bem harmônica com relação ao desconto da previdência. Pô, passa a permatividade por exemplo de contribuição, não era isso? Eu tinha isso já decorado, mas isso acabou, né, e infelizmente a gente anda para frente. A gente não tem como retroceder e continuar a brigar porque a gente vai começar a brigar aqui que é a paridade e a integralidade. Então, tem o gônus, mas tem que ter o gônus também. E o gônus é essa contribuição previdenciária que caiu como uma espada de dâmacos na cabeça de todo mundo. A pessoa que recebe 20 mil, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, é 10,5%. É justo? É legal? É. Então, a gente tem que fazer uma limonada. E a nossa limonada é justamente o quê? Pegar o que está na lei e interpretar a nosso favor de maneira histórica e sistêmica para corrigir essa injustiça que foi feita, né, de anos e anos e fazer com que pelo menos a gente não perca. A gente não vai ganhar? Não. Mas vamos mantê-lo que a gente vinha recebendo. Que é justamente esse o objetivo. A pessoa não vai perder, mas também não vai ganhar. Vai continuar mantendo o que ela sempre recebeu. Porque ela já tinha um planejamento, ela já tinha toda uma, né, uma estruturação em cima daquilo que ela recebia. agora, esse ponto é realmente injusto, mas não é inigual. de 2004 a 2018 a gente fica totalmente depasado. Sim. Aí de 2019 todo mundo ganha e de 2003 para cá todos os anos. Nós falamos de janeiro de 2019 e de dezembro de 2019 para partir de 2020. Pois é, a Frente Parlamentar é justamente para fazer, né, um denominador comum. Ou seja, pensionista dos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e daqui por diante. Seja a mesma regra e o mesmo valor de benefício. E essa vai ser a luta da Frente Parlamentar. E claro, da semana que vem você já começa a percorrer os gabinete. Tá? E ao mesmo nada, né, Almeida? Ao mesmo nada. Pode falar. Em respeito que a colega falou ali, eu tenho uma pergunta. A gente não pode casar, não que eu queira. Tem duas amigas minhas que perderam a pensão porque não casaram. Casaram. Não casaram. Não casaram. Não. Mas fez nenhum estado. Não casaram. É. E tem outros que eu conheço que casou, eu não vou falar que eu já falei com o outro dia, porque que não perdeu nada. Aí eu queria saber o porquê. Não compreendam, não quero casar. Eu cheguei num batalhão com meus dois filhos, no coração do meu filho, e cheguei abraçada. Ele chegou, ele vai nascer de medo. Aí eu não sargento, acho que o sargento da tua vida. E a senhora, entre as, qual dos dois desse seu namorado? Falei, fala isso pra Claudinho. Nenhum dos dois. Todos os dois são meu filho. Aí ele falou desse jeito. A senhora, como eu acho, sabe que o senhor não pode andar assim. Aí ele vai, por quê? Aí meu filho, ué, quem morreu foi minha mãe ou foi meu pai? Qual é o nome desse namorado? Marilha, olha só, isso aí eu só posso classificar com uma palavra, ignorância. Eu não vou discutir, porque, agora, respondendo a sua dúvida, o que acontece hoje? Nós temos uma lei que diz que cessa o direito à pensão se contrai matrimônio. Ah, mas eu contrai matrimônio, contrai união estável. Mas, para o Rio Previdência, para a Justiça, há todo o entendimento de que na questão previdenciária, a união estável se equipara a casamento. A gente sabe que casamento é uma coisa, a união estável é outra. Mas, para efeitos previdenciários, nós temos o casamento, a união estável e a união homoafetiva. Então, a questão é essa. E se morar, a lei diz que há o reconhecimento da união estável como entidade familiar. Então, pode morar junto também? Sim, sim. Agora, olha só, com relação ao matrimônio. Por favor, por favor. Embora a lei diga que uma das causas de perda do benefício de pensão por morte seja o matrimônio, o STF, o STJ, eles têm o entendimento de que o fato da pessoa ter se casado novamente não constitui causa exclusiva para a sensação do pagamento do benefício de pensão por morte. desde que não tenha havido aumento do patrimônio após essa união. Agora, isso tem que ser brigado nas instâncias superiores. Aqui, em primeira instância, pode esquecer. TJ, pode esquecer. STJ... Mata a defensoria. Ó, pera, tá aqui, ó. Defensoria. Inclusive, uma amiga, ela sabe, ela sabe, agora ficou casada. Morava, é, casada, né? Não, casada mesmo. Neostada, é a primeira. Primeiro que a gente ficou, não sei quantos anos. Aí, agora, depois de cinco anos, cinco ou seis anos casada, né, com a irmã, ela perdeu toda a atenção. Por quê? Fala pra só, a gente tá com um assunto que tu é a doutora L? que ela recebia a pensão há dezoito anos. Dezoito. O processo dela foi registrado no Tribunal de Contas, então, tem a garantia do direito adquirido, do ato direito perfeito, né, e ainda tem um caso da pensionista que requereu judicialmente receber a pensão judicialmente. Ou seja, decisão judicial transidada e julgada. Depois de dezoito anos, ela perdeu. Perdeu. Tá, olha, tá, são questões que têm que ser levadas à justiça, né? É, olha, a coisa é tão meticulosa que ela fez uma ação declaratória de união estável em cartório e isso foi descoberto pela administração, por imprevdência. Depois de tantos anos, ela vai ter... Sim, sim, sim. Porque hoje, sendo é computadorizado, antigamente era papel, era nada derrubado. Agora você tem cruzamento de CPF, você tem, né, vários tipos de... Olha só, é... Olha só, a filha solteira, a filha solteira é uma situação específica. Esse benefício de pensão para a filha solteira perdurou até 19 de fevereiro de 99, quando entrou em vigor a previdência. A filha solteira que a partir daí se casasse, ela perderia o benefício. E a filha solteira que se tornasse, né, cujo militar falecesse a partir da nova lei, não tinha mais direito, só até os últimos 24 anos. Então a filha solteira é uma questão textual da lei, uma questão lá, é... interpretação literal. Se ela se casa, ela está contrariando a lei. Então, para a filha solteira ela não tem nenhum tipo de... de expidência, né, de recorrer à extensão superior. Para a mulher, para a esposa, sim. Para a esposa, tinha uma união estável, né, contraiu essa união estável, se comprovou que não houve ganho de patrimônio, ela tem chance de reverter isso na extensão superior. Agora, filha solteira, não. Pelo menos eu não... Você conhece algum caso de filha solteira que ele ia ser casado e... Sim, sim. 24. 24. 24. Sim. E a filha perdeu esse ano. 22 de fevereiro de 1999. Perdeu o fevereiro. Ainda tem um porém. Não era toda filha solteira. A filha solteira que tinha direito à pensão enquanto solteira permanecesse era aquela filha do servidor que ingressou no serviço público antes que a criação do interno, ou seja, antes de 1979. Se ele ingressou depois de 1979, ela só teria direito a ter 25 anos. E isso, o marco final foi a lei 3.179. e veio a florescer antes de 1999. Bem... É só uma pergunta. Vai ter algum integrante da Rio Previdência na frente parlamentar? Não. Não. Qual é o seu nome? Rosini. Rosini. Mancini? Rosini. Ah, Rosini. Não. A frente parlamentar é um instrumento criado aqui no Regimento Interno da Lerja, presidente de Pornel Salema, pode ser mais três ou quatro deputados, né? E a participação no Conselho vai ser fundamental. Mas não tem representante do Rio Previdência. Até porque nós estamos em outro patamar em relação ao Rio Previdência. O que nós vamos discutir agora é a lei que veio pra cá. O trabalho deles já fizeram uma elaboração da lei. Agora, quando ela vai chegar aqui, a gente vai se debruçar sobre ela e vamos, né, tentar obter o melhor possível. A tenta tudo. Eu tenho que devolver o auditório aqui também, mas a gente pode ficar batendo papo aqui, ou embaixo, quando quiser, e quando quiser, eu não vou dar início também, 406 lá na Ferreira de Louro, pode participar de todos lá. Muito obrigado a todos os ministros, a saudade, muito obrigado. Obrigado.